Salve, galera! Tá pra reconhecer pela música, que jogo que nós vamos jogar hoje, né, velho? Oh, yes, o famosíssimo Binding of Isaac. O famosíssimo, o infame Binding of Isaac. Esse é dos bons. Vou até diminuir minha câmera, né, porque esse jogo aqui, ele tem um conteúdo visual interessante, né, mesmo? Center vertically. E botar aqui, ok. Parece que tá um pixel de distância, aí. Cadê meu gerenciamento de stream? Vê se tá tudo rodando perfeitamente. Nossa, essa luz tá foda na minha cara, hein? Acho que eu vou colocar uma layer de papel por cima. Ficar um pouco menos ofuscante em mim, pra difundir a luz, tá ligado? Tô usando papel sulfite como difusor de luz. Porque não, eu não tenho um abajur, eu não tenho porra nenhuma pra ajudar o flash do meu celular mesmo, minha luz. Com uma folha sulfite na frente. Pra não ficar uma... Muito claro, tá ligado? Vamos ver como é que tá. Vai ficar uma... Muito claro, tá ligado? Vamos ver como é que tá. Vai ficar uma... Muito claro, tá ligado? Vamos ver como é que tá. Teste. Parece que a música do Isaac tá meio alta, hein? Fera. Parece que tá um pouquinho alta. Vamos abaixar aqui. Pay. Abaixou demais, parece. Deixa eu abaixar no mix de volume do Windows, que a gente tem um controle mais granulado. Por aqui. Assim fica melhor no 40 de 60. Tem gente? Opa, só. Chegou o Kyotex. Temos oito espectadores. Temos oito ex-pectadores. Deixa eu ver aqui se tá transmitindo meu jogo corretamente. Eu não consigo ver meu jogo, ele tá preto. Acho que bugou o Fera Reloga, tá ligado? Agora vai. Agora tá mostrando, né? Agora tá mostrando meu joguinho. Correto? Correto! Está mostrando. Nós estamos, inclusive, rodando a 60 FPS, galera. Tá aparecendo pra vocês aí 60 FPS? Eu espero que esteja. Porque parece que a gente tá rodando com o bitrate muito mais do que o suficiente pra gente poder rodar a 60 FPS em 720p, o que é muito da hora. O que é muito da hora. Eu acho que tá mostrando um pouquinho do meu tampão da câmera. Olha que idiota. Tampão é uma palavra estranha, né? Janelinha. Janelinha. Tá mostrando um pouquinho da minha mesa também, a parte de cima. Deixa eu abaixar um pouco mais. Abaixar na cadeira pra vocês poderem me ver. Acho que tá bom. O áudio não tá, não? O que vocês estão achando? Aliás, se vocês preferirem que eu jogue o jogo Risk of Rain 2, eu posso jogar, cara. Tá ligado? Eu posso jogar. Sim, senhora. Vocês que escolhem. Eu posso jogar, cara. Tá ligado? Parece que tá ótimo o meu áudio, aliás. Sim, senhora. Vocês que escolhem. Eu posso jogar, cara. Tá ligado? Eu posso jogar. Parece que tá ótimo o meu áudio, aliás. Sim, senhora. Vocês que escolhem. Eu posso jogar, cara. Tá ligado? É, parece que tá muito bom. Parece que tá muito bom o volume. Deixa eu dar um pop-out no chat, aliás. É, parece que tá muito bom. Parece que tá muito bom o volume. Foda que eu vou ter que jogar o window, aliás. É, parece que tá muito bom. Foda que eu vou ter que jogar o window, aliás. Opa, eu tô me escutando ainda. Aí é burro pra caralho. Parei, parei. Vou ter que jogar em modo janelinha, hein, velho. Tem este problema. Então o que vocês preferem? Risk of Rain 2 ou The Mining of Isaac, velho? Hum, hum, hum. Hum. O que vocês preferem, meus amigóides? O que vocês preferem? Tem como eu deixar a janela em 1280x720x720, tipo, exatamente? Porque eu posso dar um resize, assim, tá ligado? Mas eu não sei que tamanho que tá exatamente, entende? Ah, se bem que não precisa, tá, né? Um tamanho exato. Na verdade, seria bom, né, velho? Deixa eu procurar aqui onde é que fica as configurações do jogo. Parece que o meu chat bugou. Tem ninguém falando nada. Deixa que eu dei pop-out. Ou é só porque ninguém quer falar comigo mesmo, porque eu sou feio e nojento? Rebirth. Onde é que fica o executável do Rebirth? Não sei. Vamos explorar os arquivos com a Steam, que tal. Navegar pelos arquivos locais. Vini Vieira me respondeu, alô, alô, muda o game. E o título, verdade, né? Tá com o Minecraft ainda na porcaria do bagulho. Editar Dados. Dados. Rebirth. The Binding of Isaac. Binding of Isaac. Afterbirth? Colocar Afterbirth, né? A gente tá no Afterbirth, não? E mudar o título, né? The Binding of Isaac. Afterbirth. Oh, yes. Oh, yes. Informação mudada com sucesso. Muito obrigado, meu amigo. Por me informar a respeito disso. Meu caro amigo... Vini Vieira 1. Joga um pouco dos dois. O outro eu não conheço. Verdade, a gente pode jogar um pouco dos dois. Seria daorinha, né, velho? Seria daorinha. Seria daorinha. Deixa eu ver. Vou perguntar pros meus amigos aqui que eu iria jogar Risk of Frank com meus amigos, né? Tem isso. Não seria sozinho. Risk of Frank 2 é bem da hora, tá ligado? Deixa eu ver aqui os dados locais do jogo, aliás. Onde é que tá as configurações do Binding of Isaac? Save Data. Path. Resources. Onde é que fica as configurações do Binding of Isaac? Eu não sei. Queria colocar pra janela ficar exatamente... 1.600 por 1.900, tá ligado? Um tamanho bonzinho desse. Não sei onde é que muda, cara. Talvez esteja no My Games. O centro de Oso tá falando uma coisa. Manda o salve pro meu amigo. Qual amigo? Meu amigo de Oso. Qual amigo? Migrou? Puta que pariu. Que engraçado, cara. O crescimento... Do joelho. Muito engraçado. Migrou! Ok. Ah, os meus amigos já estão jogando com 4 pessoas, então eles me chutaram. Eles me odeiam, eu acho. Então vai ter que ser Bina Weiss, galera. Vai ter que ser Bina Weiss. Deixa eu pesquisar aqui rapidão. Onde que eu mudo essa merda de resolução? Bom, exatamente. Binding of Isaac Afterbirth. Configs. Vamos ver onde é que fica essa porra que eu não tô lembrado, cara. Eu acho que fica no My Games. Deve ficar aí meus documentos e meus jogos. Vamos ver. Documentos, My Games. Da Bina Weiss, que é Afterbirth Plus. Olha só, tá aqui. Options. In. Vamos mudar a resolução. Vamos fechar o jogo antes, né? Que eu acho que é uma boa ideia. Opa. Vamos colocar aqui. Fullscreen 0. Colocar... Aqui. Window Width. 1600. Window Height 900. É uma boa resolução pra ficar a Window Width, mas vai ficar grande bastante pra mim. Vai ficar muito bueno, muito bueno. Vai ficar muito bueno. Beleza? Então vamos lá. Vamos reabrir meu joguinho. Aqui ele vai estar na resolução, ó. Deliciosa pra gente jogar Window Width. Eu vou poder ler os comentários enquanto jogo, tá ligado? Tá ligado, rapaz? Ó, viu? Agora sim, rapazote. Agora tá melhor. Agora tá um tamanho delicioso. Isaac e sua mãe. Isaac e sua mãe. Viveram só em uma pequena casa, em uma praia. Isaac mantém o seu próprio. Trabalhando fotos e jogando com seus toitos. Como mãe assistiu broadcasts cristãos na televisão. A vida foi simples. Agora tem que terminar por sete dias diferentes, queridos. Eu ainda não o fiz. Falta um pouquinho mais ainda. De dias, tá ligado? Corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord. Isaac's mother replied. So don't resize the genealogy have done. Pra poder ler. I think the soul is still corrupt. He needs to be cut off. From all that is evil and confess his sins. Vamos ver como é que tá o áudio. Rapidamente pela última vez, beleza? E a gente começa a jogar tirando o meu Facebook. Que tal? Opa! Cadê a porcaria da minha live stream? Vamos ver como é que tá o áudio junto com o jogo. Vamos ver, vamos ver. Eu não estou ouvindo nada, 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 nada. Agora estou, agora estou, agora estou. Vamos ver como é que tá o áudio junto com o jogo. Vamos ver, vamos ver. Eu não estou ouvindo nada, nada, nada. Tá ótimo, cara. Agora estou, agora estou, agora estou. Vamos ver como é que tá o áudio junto com... Tá ótimo, cara. Tá mais que ótimo. Vou pausar minha própria live pra não gastar minha própria internet. Deixa eu ler os comentários rapidamente. Esse Minecraft tá diferente. Haha! Vou te mandar só pro meu amigo. Já mandei. O Nigorururugo. Dá uma esticada no OBS. Pra não ficar com Black Bars. Já resolvi isso, amigão Vini Vieira. Já resolvi isso. E o Santo Jones, eu ainda não recebi o meu e-mail da Twitch. Já respondi isso também. Puts, aí é foda, sim. Aí é foda, tem que concordar. Como sabem, é o nosso patrocinador da live, né? Tô zoando. Não tem pôr de patrocínio nenhum isso aqui, não. Vamos pôr um pouquinho de espuma só pra primeira da noite, tá ligado? As próximas eu vou colocar sem espuma. Acho que eu pus espuma demais, na verdade. Então tudo bem. Como sempre, eu demorei tanto pra configurar a live que eu deixei esquentar, velho. Nojento. Nojento. Deixa eu espalhar o link da live. Em alguns lugares também, né? Acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa. Cadê? Opa, dei bosta. Dei bosta, só isso. Vou comer merda. TwitchTV.meufacebook.org Aô, potência! Mandar o link pra galerinha, né? Mandar o link pra vovó, pra mamãe e pra titia. Live stream de The Binding of Isaac. Depois Risk of Rain 2. Só avisando que não dá pra ir muito tarde hoje, tá ligado? Tem isso. Provavelmente só até as 11 horas, mais ou menos, que eu tenho aula por distância na minha faculdade amanhã. Às 8 da manhã. Incrível, né? Incrível. Minha faculdade demorou milênios pra começar a aula por distância. Começou antes de ontem. Pior, ontem, né? Foi segunda ontem. Mas tudo bem. Deixa eu espalhar o link aqui também no meu Facebook. Quer dizer, não no Facebook, não. Mas o meu Telegram, meus amiguinhos, acho que todos já sabem. Ah, mas vamos que vamos, né, velho? Pronto, acho que tá bom. Telegram, Pay. WhatsApp, Pay. Escrever vamos que vamos, que vai ser engraçadinho. Ah, ô, potências. Ligar os ícones do meu desktop também, pra não poluir visualmente. E acho que agora estamos prontos, rapaziada. Estamos prontos, estamos com seis espectadores. Isso é pouco, mas tudo bem. Tudo ótimo. Estamos com zero dropper de frames. Tá perfeito, meus amigos. Tá perfeito. Sem chiado. Sem nenhum problema. E sabe por quê? Que eu estou querendo bastante jogar de Minecraft, que hoje não é Minecraft? Porque eu acabei de gravar um vídeo de Minecraft, então já tô meio saturadinho. Não tinha muita coisa pra fazer também. Sabe, live stream. Só que minerei um pouquinho. Não é nada muito legal. Mas o outro ponto, mais do que importante, é que... Sábado, eu fiz minha segunda tatuagem. E ela é do The Bino Weissk. Pra quem não se lembra, a primeira tatuagem é essa aqui, ó. Do Shadow of the Colossus, né? Esse é o gamer, hein? Fazendo tatuagem de joguinho, hein? Quantos anos você tem, ó, crianção? E essa aqui é do The Bino Weissk. Olha que louco. Uh, rapaz! Erra! Fodinha, né? Fodinha. É aquela arte do The Bino Weissk. Que tinha no Thunder, do Edmund Macmillan. Tá ligado? Aquela crítica só abaixo. Com a caveirinha do The Bino Weissk. Wrath of the Lamb, eu acho. Rebirth também. Muito legal, né? Muito legal. Tatuagem meio ofensiva, né? Por isso que eu fiz um lugar desses. Porque não dá pra ver com o autor de camiseta. Aí não vou perder emprego por causa disso, né? Não quero rasgar meu RG. Mas é isso. Eu gosto bastante do The Bino Weissk, né? Com 200 e poucas horas. Não platinei ainda, né? Poser. Mas eu gosto muito do jogo. Decidi tatuar ele. Também acho muito legal visualmente isso aqui, tá ligado? Muito legal. Tá meio branquinho porque tá saindo casquinha, beleza? Fiz sábado, né? Tem outro problema. Ah, minha câmera tá desconfigurada. Pra variar, sempre reseta essa porcaria no OBS. Isso é meio nojento, na minha opinião. Configure Video. Olha só que merda. Tá com foco automático, todo cagado. Embaçado. Agora tá melhor, ó. Agora tá melhor. Exposição à luz. Cagou-se. O que mais? Brilho. Quero aumentar um pouquinho. Contraste um pouquinho também. Saturação. Ah, tô bom já, eu acho. Acho que tá bom a saturação. Nitidez é o que eu gosto de aumentar bastante porque... Aí caga menos na imagem na live. Negócio de branco. Vamos ver. Assim tá bom. Compensação de luz de fundo. Ganho. Ganho eu vou deixar no máximo, se pá. Aham. É, pode ser. Agora tá muito mais nítido a imagem, né, galera? Muito mais nítido. Não dá pra pôr 30, 60 fps. Minha câmera? Estranho. Ah. Achei que dava em 1280. Deixa eu colocar em 480p. Que eu acho que dá. Cadê 480p? Aqui, ó. Hum, fica quadrado minha câmera assim. E não dá 60 ainda. Ó, tem diferença disso pra isso? Não tem. Eu jurava que minha câmera conseguia 60 fps se eu diminuir a resolução, mas parece que não, hein? Parece que não. Então vou colocar 1080, então, né? Foda-se. E 30 fps. Tadá! Vamos começar a jogar, então, meus amigos. Olha quem chegou. O Ian. Que da hora, hein, velho. Que da hora. Que da hora, rapaz. Que da hora. Centralizar isso aqui. Ok. Vamos jogar, então, caralho. Estou com o meu controle aqui. O famoso Ipega 9076. Muito legal. O que falta pra gente pra protetinar essa bosta, né? Olha só. Falta bastante coisa, né? O único que a gente conseguiu tudo foi o... Ninguém. A gente conseguiu tudo com ninguém. O mais próximo que a gente chegou disso foi com o Samson. Interessantemente. Só falta matar o The Lamb com o Samson. Olha só. O que vocês acham? Eu pego a Zezo e tento matar o Mega Satan pra ter uma runa legal. Tentar matar o The Lamb com o Mega Satan. Com o Zezo. Ou então vou no Samson ou então vou no random. O que vocês acham, hein? Me digam aí, meus amigos. Me digam aí, chat. O que vocês acham? Eu não entendo nada. É, então vou mandar o... A Zezo, então. Já que eu quero uma primeira runa bem confortável. Tá ligado? A gente já mata o The Rush, então... Não precisamos ter pressa. Apesar de que é um boa... Uns bons itens extras, né? Ok. Então, a gente não precisa de pressa nessa runa, mas... Seria bom porque a gente ganha... E tem essa, né? Na Boss Rush, no The Rush. Opa. Gosto que eu tomei um primeiro dano muito legal, né? Temos Mongo Baby. Puta merda. Esse cara aqui é meio bosta, hein? Familiares, em geral... Não são lá a melhor coisa do mundo, tá ligado? Mas tudo bem. Faz muito tempo que eu não jogo Mine of Wives. Que, aliás, galera, então... Vamos ter uns erros muito daorinhas, né, velho? Muito daorinhas de amador, né? Porque faz tanto tempo que eu não joguei isso aqui... Que eu acho que eu já esqueci bastante do jogo, tá ligado? Mas, às vezes, é um personagem muito fácil de jogar, né? Ele vem com Brinkstone... É low range, né? Mas ele é muito fácil. Puta que pariu. Tomei um dano já, velho. Pelo amor de Deus, cara. O quão ruim eu posso ser num jogo, tá ligado? Ai, ai. Parece que bastante, né? Como dá pra ver. Conseguimos uma bomba? Bombas? Você quer? É, eu vou falar a mesma coisa que eu falava nos meus vídeos, né? Há anos e anos. Porque eu sou idiota, sim. Nós vamos pegar uma pedra azul, né, velho? Óbvio. Qual que é o botão que usa a bomba mesmo? É o L... Ups, usei minha carta. Isso é idiota. É o L1 que usa a bomba, se pá. E up, é o L1. Então tá de boa. Olha, Small Rock é gostoso, cara. Small Rock é gostoso. Tem alguma coisa que a gente tem no nosso mapa aqui pra gente... Não, acho que não. Vou pro chefão, então. Vamos ser rápido, né? A gente não precisa ser rápido, mas ser rápido sempre é bom no Bainavais aqui, né? Temos esse cocôzão de chefão. Ele é bem de boa, tá ligado? Ataque bem... Bem esquivável. Ele só dá essas duas corridas pros lados. Opa! E eu quase tomei ainda. Mais um hit, a gente mata ele. Bem de boinha. A gente tem pedra pra se esconder aqui. E eu, às vezes, eu vou também, né? Muito bom. Não conseguimos um Satã. Nossa chance não era muito alta de qualquer jeito, né? Mas tudo bem. Nossa, eu tô soltando o meu analógico sem querer toda hora, velho. Olha isso. Você tá sendo meio idiota. Não tô achando que o meu analógico tá bugando, hein? Eu tô achando que o meu analógico do controle tá bugando. Ok, vamos descer, então. Não tem nada mais pra pegar aqui. Que é o táxi? Acabou de falar random. Infelizmente, ele demorou tanto pra falar que eu já peguei o Azazel, amigo. Então, desculpe. Temos o salão do chefão aqui. Talvez eu vá nela, mas não tem nenhuma chave ainda, né? Então, não tem muita escolha. Encontramos um miniboss. Super Mega Envy. Ele cria bastante bichinho na tela, mas a gente esquiva com maestria, né? Que nem a gente é bom. Porque nós é bom. Nós é bom. Oh, parece que não muito, hein? Mas, pelo menos, nosso coração era preto, então causou dano na tela. É uma música desse jogo. Olha só, duas chaves. Acho que vai pentear naquela boss room, então. E o meu analógico direito parece que tá uma merda, hein, velho? Tô percebendo isso. Acho que eu vou começar a usar os botões pra atirar. Ao invés do analógico. Não tem porquê eu jogar tiros na diagonal, né, velho? Para pensar. Então, eu posso usar muito bem os botões pra atirar. Infelizmente, meu controle tá com algum contato na alógica, cara. Eu abri ele esses dias, ressoldei umas coisas. Eu achei que eu teria consertado, mas parece que não. E nós temos uma versão Elite que atira nessa merda de Larry Jr. E eu tomei um dano. Brrrr. Nós estamos sem informação extra na tela. Eu quero colocar. Extra HUD. Pra gente poder ver. Opa, tem mais uma coisa que a gente tá sem, né. Que é o Found HUD. Eu sei que polui a tela isso, mas eu gosto das informações a mais. Vão ser bem úteis. Dá pra gente ver que a gente tá com 100% de sala do chefão. Do Satã ainda. Então tá de boa. Tá bem de boa. Vamos quebrar cocô, não, né. Vamos ser inútil isso aqui. Perca de tempo. Vamos manter nosso tempo bom. Então é, bem poluída a HUD. Mas a gente tem muita informação também, pelo menos, né. A gente pode quebrar esses vasos se a gente quiser um tantinho bom de moeda. Isso aqui é um full health. Não vai ter utilidade porque eu não tenho um coração vermelho, né. Os corações são pretos. Eles são incarregáveis. Não dá pra recarregar eles, né. Com coisas que dão vida. Tem isso. Eu acho que nós vamos ficar com poucos viewers aqui, hein, velho. Porque tá sendo um jogo que não é Minecraft. Se pá. Eu quero isso aqui. O que é mais que eu quero? Não temos muita coisa. Não temos muito dinheiro, né. Se a gente conseguir mais, a gente volta aqui e cipar. A gente pode pegar mais dinheiro daqui, olha só. A gente tem bastante vaso, né. Vasos. E não conseguimos porra nenhuma. Que não é nada legal. Mas tudo bem. Não vamos chorar sobre o leite derramado, né, velho. Sala do Oiton. Olha, pegamos Samson's Lock. Parece que a gente tá jogando de Samson ainda, de algum jeito. Tem um teleporte 2.0. É o R2. É o L2 que usa. É um teleporte. Que eu não sei como ele se diferencia do teleporte 1.0, né. Mas ele faz alguma coisa aí. Vamos usar de novo só de zoa. Será que ele só vai pras salas não exploradas? Aí talvez te ajude um pouquinho a zerar o andar. Talvez. Não sei. Portfólio que a gente tá com um speed meio baixa. Pelo fato de a gente ter pego o Small Rock, né, mano. Small Rock, pra quem não lembra, ele dá um speed down. Mas ele também dá um damage up. Que eu gosto bastante. Conseguimos a Snack. Que é um HP up. Então temos um coração vermelho agora. E Satã. Vamos ver o que ele tem pra nos reservar. Só bosta, hein, velho. A gente tá com um mod instalado, aliás. Que mostra o que os itens fazem, né. Temos o Rotten Baby. Que vai dar blue fire pra gente, né. Quando eu estiver atirando. E temos o Multidimensional Baby. Que ele... As minhas tiras que passarem por ele vão ter um efeito especial. Não sei se nenhum desses vale um coração, cara. O Rotten Baby. Ele cria mosca, né. Mosca causa o dobro do nosso dano cada um. Então é bom, mas acho que não vale um coração, cara. Se pá, a gente vai usar o Caminho do Anjo nessa run, hein. E olha só. O Vini Vieira falou que ele tem Marinho Avaisic, mas é que ele não... Nunca jogou. Ele tem na esquina, mas nunca jogou. Isso é um pecado, meu amigo. Você deveria jogar. É um ótimo, ótimo jogo. Estamos com cinco espectadores. Não gostei, galera. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais gente me vendo. Eu sou esquizóide. Eu preciso de atenção constante. Opa, isso não é esquizóide, na verdade. Isso é... Esquizóide é quem se sente fora do lugar, né, velho. Qual que é o nome de quem precisa de atenção? Esqueci. Esqueci completamente. Mas tudo bem. Eu recomendo você jogar, Vini Vieira, esse jogo. Recomendo muito, porque é muito bom. E a gente acabou de perder um pouquinho da nossa chance do Satã, porque a gente tomou um dano idiota. Mas tudo bem, vai crescer gradativamente ao longo das salas que a gente não tomar dano. Estamos com 33,75% de vir qualquer sala. E dessas salas, temos 50% de chance de ser uma do Satã e 50% de chance de ser uma do Anjo. Dá pra ver ali nos ícones da cruz virada, que isso tá abaixo. E a porra, cara... Aí eu não ganhei, tem os danos idiotas que eu tô tomando, velho. Temos uma challenge room, mas... É, tá ligado? Né. Porra, mano. Olha os danos que eu tô tomando, velho. Olha os danos que eu tô tomando. Brr. Mano. Eu vou morrer mesmo? É isso que eu entendi, eu vou morrer. Eu vou morrer no terceiro andar, é isso. De tanto que eu tô ruim. Tinha Zeisel ainda, os personagens mais fortes do jogo. Meu Deus. Isso aqui duplica os nossos consumables. Isso aqui faz o quê? Dá dano, né? Deixa eu ver. Opa. Damage quando eu mato o inimigo. Acho que eu preciso mais de damage do que de... Drops, pra ser sincero, tá ligado? Qualquer damage jump, por mais mínimo que seja, eu vou pegar, tá ligado? Ainda mais que nosso damage tá... Quanto? Nove? Tá um ótimo damage pro... Segundo andar, tá ligado? Tá um ótimo damage pro segundo andar, na minha opinião. Temos um andar bem grande, aliás, hein? Temos Curse of the Blind. Vai fazer com que nossos inimigos sejam invisíveis, o que não é nada legal. Cuidado que esses bichos atiram numa pattern de seis tiros. Ok? Pois é, Jôs. Eu tô vendo que eu vou morrer, que eu sou uma anta, velho. Cipá. Vocês viram que eu tomei, tipo, um milhão de dano numa sala, tipo, ridiculamente fácil, né? Porque eu não deveria nunca ter tomado um dano desses numa sala daquelas. Tipo, isso é patético. Esses bichos atiram num V, num X, quer dizer, então tá de boa. Temos o chefão. Eu vou na sala do item antes, cara, porque eu tô com um coração só. Cipá, eu morro nesse chefão, senão que eu sou ruim, né? Oh, puse uma bomba sem querer. Puta que pariu. Eu sou idiota. Oh, esses caras atiram pro alto. Não sabia. Não lembrava do pattern deles. Esses atiram num X. Okidoki. Esses também atiram num X, né? Puta que pariu, meu amigo. É sério que eu vou morrer desse jeito? Patético, hein? Eu achava que eu era um cara melhor nesse jogo, mas tudo bem. Faz sempre que eu não jogo, né? Lembra se diz. Eu juro que é porque eu não jogo muito tempo, né? É porque eu sou ruim, não. Eu juro. Conta outra, né, boy? Esses bichos explodem, então a gente tem que estar um pouco mais longe. Ok, eles também atiram num X. Tem que ter cuidado com isso. Quase que eu morro pra um cocô, hein? Isso é engraçado. Isso faz sentido porque eu sou um cocô, né? Eu sou uma merda em todos os sentidos possíveis. Ok, salve o item no salve. Por favor, vou pegar. Seraphim. Sworn friend. Mais um. Brr. Temos isso aqui. Puta que pariu. Não tem nenhum coração espírito. Caralho, hein, moleque? Brr. Acho que eu vou comprar a carta. Vai que vem um hierofante. Justice. Vou usar, cara. Não vem um coração espírito. Isso me machuca. Opa, tem uma pílula não identificada aqui, né? Pode comprar também. Vamos ver o que vem. Pera, vem um coração. Isso pode salvar a gente, agora que eu lembrei. Vamos embora pro chefão, então, né? Eu acho. Vamos usar o teleporte 2.0. É, parece que ele só vai em salas que não foram visitadas, o que é bom. Temos um The Fallen, aliás. Esse chefão é bem fácil, cara. Tem que ter cuidado com a brimstone dele, mas... É bem de boa. Jesus. A gente perdeu o satã por causa desse dano, cara. Aí tá na Disney. Eu vou morrer, hein? Nós vamos morrer, tô vendo. Meu mouse tava em cima do jogo, que me dava muita agonia, que sou idiota. Ok, será que a gente consegue virar essa run ao nosso favor? Acho um pouco difícil, mas... Milagres já aconteceram antes, tá ligado? Milagres maiores já aconteceram antes. Opa! Milagres maiores já aconteceram antes pra pessoas que mereciam menos, tá ligado? Então, se pá, a gente consegue. Se pá, a gente consegue, hein? Esse Sworn Fringe, eu nunca nem vi ele, tá ligado? Não sei que tipo de familiar que ele é, não sei como é que ele funciona. Ele tá tirando umas Tears brancas. Não sei se causam muito dano, não sei se são boas... Oh, fuck! Eu podia ter morrido nisso, hein? Veio uma moeda brilhando verde, quer dizer que ela dá Lucky Up, muito legal. Muito legal. Coração Espírito. Isso pode muito bem ser nossa salvação. Mais um Secret Room Per Floor. Oh, louco, que interessante. Nunca tinha visto esse Fragmented Card. Muito da hora. Olha só, outro Luck Up. Não é todo dia que a gente vê duas moedas de Luck Up seguidas assim, né, velho? Daorinha. Temos uma sala que a gente pode quebrar com duas bombas. Não lembro muito bem que pode vir aqui. Pode vir cama, né? Que é um Full Health. Pode vir várias coisas. Shop. Olha, veio uma cama. Ela dá um Full Health pra gente. Z, Z, Z. Conseguimos o Wooden Cross? O que é isso? Não sabia que tinha um Unlock disso. Da hora, hein? Se a gente colocar uma bomba aqui, ó... A gente pode... Oh, meu Deus. Aqui, ó, no tapete. A gente pode descobrir um segredo. E quando tem uma escada, é pra um Shop. E quando não tem uma escada, é porque é pro outro andar. Então, não quero esquipar esse andar, hein? Opa, olha só. Muito bom. Então, tem isso. A gente tá com algum item que eu não tô lembrado, hein, velho? Que tá me dando essa coroa vermelha. Que item que faz isso? Não lembro. Não lembro realmente. Temos essas Minhocas aqui. A gente mata fácil, né? Lesmas, quer dizer... Eu adoraria um Range Up, hein, mano? Às vezes, infelizmente, é um dos personagens que faz você apreciar pro Range. Tá ligado? Temos 10 bombinhas. Legal. Não é o item que eu queria mais na minha vida, mas tá tudo bem. Boom! 10 bombas. Da hora. Eu acho que faz as bombas darem mais dano também. Não tô lembrado. Aqui temos um Shop. Vamos ver o que nos reserva. Uh! Um coração, espírito em promoção ainda. Muito bom. Foda que a gente não tem mais moeda pra comprar as outras coisas. O que esse Wooden Peel faz? 50% de chance de spawnar uma Coen Randômica. É um item de uso? Isso é bem bosta, hein? Isso é bem bosta. Nossa Speed tá baixa também. Muito legal isso. Vamos usar o nosso Teleport 2.0. Que tal? Esses bichos atiram num asterisco, então cuidado. Esse aqui é um Champion. Talvez ele exploda. Acho que ele não é que explode, não. Não. Mas ele daria um coração de dano inteiro, né? Lembra que o Champion faz isso. Temos um Sloth aqui. Pelo menos nosso dano tá bom, né? Poison Bomb eu vou levar, cara. Melhor do que Teleport 2.0, na minha opinião. Esse aqui a gente pode fazer assim, ó. E pei, joga uma bomba pra lá aqui. Ela dá poiso, inclusive. Olha só. Isso aqui previne dano de espinhos, mas a gente já voa. Então a gente já não toma dano de espinhos, né? Então seria redundante o item desse. Tá da hora, tá da hora. Nunca tinha usado os botões da esquerda, sabe? Triângulo, X, ou então A, Y, B e X, né? Porque esse controle é de Xbox. Ou ele imita um de Xbox, né? Nunca tinha usado eles pra tirar. Tá sendo melhor do que meu analógico, porque ele tá com mau contato, como eu já disse, né? Tem isso. Opa, esse inimigo voa, né? Tem que lembrar disso. Ups. Ok, nada mal. Chefão tá onde, meu Deus do céu? Parece que tá dentro do meu cu. Oh, no. Eu achei que era uma moeda de lock-up, mas não é não. Hum, da hora, hein? Meu Deus do céu. Será que eu tomei dano pra esses Labry Jr. Versão Jr. 2, tá ligado? Meio. O Deus do céu. Como é que eu tô tomando esses danos, cara? Temos Dustain, né? Da hora. Temos um opoizãozinho no cara já. Esse bicho, ele é meio bullet hell às vezes, tá ligado? Mas tô bem de boa, eu acho. Ai, meu Deus, cara. 72% de chance satã. Não tá tão destruído ainda a nossa chance. Podia ser um 100, né? Se a gente não tivesse tomado dano, mas tudo bem. Caramba, esse speed tá baixo, hein? Ó, 72%. Puta que o pariu. Não veio, mas a gente ganhou um speed. Ok, isso é... Tá ligado? A gente vai perder essa run. Tô vendo, hein? Primeiro run de Azazel. A gente vai tomar no cu, hein? Brr. Brr. Tudo que eu posso dizer é brr, tá ligado? Ai, meu Deus, esses bichos vão. Eu esqueci. Olá, boa noite, Thales. Como é você? Esse é o Thales Cultura? Acho que não, né? Outro Thales, sipa. Ok. Ok. A gente vai morrer. Tem esse problema, né, velho? Tem um grande problema de que nós vamos morrer. Não gosto desse fato. Brr. Esse bicho explode. Não explode, hã. Achei que explodiu. Tudo bem. A gente vai abusar das caveiras, aliás, né? Tentar conseguir curar seu espírito. É o que a gente mais precisa. Aparentemente só vem inimigo, né? Brr. Muda o título da live. Eu já mudei, não? Eu não já mudei? The Binding of Isaac Afterbirth Plus. O que tem de errado no título da live, meus amigos? O que tem de errado? Aqui já está Afterbirth Plus. Ah, esse é outro Thales. Não é o Thales Cultura, ok. É um Thales sem cultura. Vou usar bomba aqui. Cara, eu tô faminto nesse nível, tá ligado? Procuração espírito. Puta merda, hein? Puta merda. A gente não tem mapa também, viram esse detalhe, né? Muito da horinha, muito da horinha. Cara, eu preciso de coração e espírito urgente, velho. Eu quero sobreviver, tá ligado? Não quero morrer, não. A gente conseguiu um Speed. Né? Isso é... Isso contribui pra nossa sobrevivência. Isso que eu acabei de fazer não contribui pra nossa sobrevivência, no entanto, né? Que é tomar um balaço na cara. Como que eu sou tão ruim, cara? Não atualizou ainda pro Jôs o título. Ah, isso explica. Mais um familiar. Nós estamos sendo uma sorte nula também, né? Com nossos itens, aparentemente. Brr. Não sei se eu levo pra frente a Saron ou se eu reseto, galera. O que vocês acham? Eu tô achando nossa chance bem pequena. Tudo que precisa é de, tipo, uma sala mais difícil, um pouquinho. E a gente toma no... Na Jabiru Skik, tá ligado? Olha, um coração preto. Que... Que salvação. Que salvação. Muito útil, muito útil. E não, não estou... Puta que pariu. Esse bicho explode. Eu esqueci disso. Faz um tempo que eu não jogo esse jogo, como eu tô falando. Tenho que jogar CS. Vini Vieira falou. Putz, eu sou horrível em CS, cara. Horrível com força. Eu vou usar esse aqui porque pode... Olha, veio dois corações espíritos. Valeu, muito a pena. Isso já pode mudar completamente nosso destino. Completamente. Completamente, cara. Conseguimos Puberty. Uma das pílulas mais, assim, neutras, né? Digamos. Health Up. Mais uma mudança de sorte pro bom e não pro ruim. Muito bom. Muito bueno. Esses bichos são os que pulam, né? Mas eles não pulam tão alto. Tá de boa, velho. Nossa, que sala boa. Que challenge room boa. Esse pá nos salvou. Salvou nossa bunda, cara. A gente tem bem mais vida agora. Olha, por que eu não tô conseguindo ir pra baixo às vezes, hã? Tá bugando, fera? Bugou, fera? Reloga? Será que uma analógica isqueira também tá bugando? Não é possível, velho. Não tô lembrado de uma analógica isqueira que tá bugando. Mas às vezes parece que tá, tá ligado? Esse bicho explode, aliás. Ok. Ok. Vocês perceberam, né? Que às vezes, tipo, eu fico mais devagar. Sem motivo algum, tá ligado? Muito estranho. Ringworm. Não vou gostar das minhas tears voando em espiral, não. Pra ser sincero. Pegar mais um coração espírito. Que tal? Não deu. Not today. Mas tudo bem. Bombinha eu vou levar. Obrigado. Essa HUD que mostra os itens aí, essa a gente pode desligar, aliás, né, velho? Eu acho... Que ela não é tão útil não, tá ligado? É, pronto. Deixa só os status aparecendo que é mais da hora. CS é bom, mas ele manda muito tempo pra jogar também. Pois é, né? E eu sou horrível. Tem isso. Não sei o quão legal seria ver alguém lixo em FPS jogando, tá ligado? Eu tô achando que uma analógica isqueira tá bugada, hein? Será que eu vou ter que usar setas? Feito um fucking plebeu. Sipá, cara. Fora que eu não tô nada acostumado a usar setas. Nesse controle. Pode ser desastroso. Ou pode não acontecer nada também. Cara, eu tô tão faminto pro coração que eu preciso estourar todas as caveiras. Esse é o nível, tá ligado? Eita, porra. Esses brancos explodem. Cuidado. Eles são raros nesse andar, aliás. Elas geralmente aparecem na catedral, tá ligado? Ok. Consegui vencer essa sala com maestria, não é mesmo? E vamos explodir todas as caveiras, né, velho? Todas. Ok. No such luck. Ah, cara. Sério que isso me pegou, mano? Puta que o pariu, hein, moleque? Nossa, hein? Tô ruim, tô ruim. Caralho, moleque. Eu tô muito ruim. Não é pouco, não, tá ligado? Não é pouco. Eu tô muito ruim. Pra onde a gente não foi, velho? Pra cá a gente já foi, né, velho? Oh, meu Deus. Eu preciso estourar essas coisas aqui, velho. Esse pá. Tá muito tenso. Puta que o pariu, hein? É, vou tentar matar o chefão, mas acho que a gente vai morrer, velho. A gente começa outra run, então, hein? Dessa vez de Samson, talvez? Já que o nosso ex-scrito tinha pedido. É, meu analógico tá cagado, hein? Meu analógico está cacato. Um coração preto, galera. Um coração preto. Esperanças existem. Mano, que andar gigante é esse, aliás, hein? Que andar gigante. A gente tem Curse of the Lost. Isso aqui é só o que faz parecer um mapa, não é não? Eu acho que... É, velho. A gente não tem um andar duplo, não, né? Acho que não tem como. Isso aqui é o segundo. O segundo nunca é duplo. Só o primeiro, né, mano? Quase que eu tô mudando agora, hein? Ok. Shopping, me salve, por favor. Olha ali um coração espírito. Isso é muito bom. Olha ali, tem um sack head. 33% de chance... Ah, caralho. Acabei de gastar minha moeda. Fuck. A gente consegue mais. A gente consegue mais moeda. 33% de chance de vir um saco ao invés de drop, tá ligado? O que pode ser muito bom, porque sacos podem vir mais drops dentro. Inclusive, tem como os drops que estão dentro de um saco, seriam um saco também. Então dá pra ir, teoricamente, infinitamente, muitos itens, tá ligado? Mas é só 33% de chance cada um. Então, there's that. Ó, por exemplo, aqui teve cinco itens e nenhum deles foi um saco. Então a gente perdeu um pouquinho nessa roleta. Oh, meu Deus. Finalmente, chefão. Eu achei que ele não existia nesse andar já, porque, porra, tava foda. Foda, man. Foda. Oh, meu Deus. Que sorte, hein? Que sorte. Porque eu matei esse bicho de raiva. De raiva. Ok, toma poison no cu. E o monstro 2 é o bicho mais fácil do mundo, né, velho? Só a gente quejar a AI dele pra tentar ele tacar laser de um lado pro outro. Não sei se corrigiram isso. Acho que não, cara. Então tá bem de boa. Ele vai conseguir, com 37% de chance, um satanzão. Um satanzão. Conseguimos? Por favor. Por favor. Ok, mas nós ganhamos um HP Up muito bom. Então vamos embora. Não vou reclamar. Nossas chances estão melhores. Estão bem melhores. Bem melhores. Eu vou no banheiro rapidamente pegar outra Brahma também. Já volto, meus amigos. Já volto. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 disso. Vamos morrer, galera. Daqui a pouco a gente morre. Morri. 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 Vamos de... Vamos de Samson, né? Vamos de Samson. Tenta matar o Delemb. Conseguimos um... Burning Basement. Que azar, hein? Mas tudo bem. Acontece. Ops, nós não vamos mais. Nós não somos o Azazel, né? Esqueci desse detalhe. Da hora, Mace. Ok, Samson. Puta que pariu, hein? É um personagem legal. Eu gosto dele. Curiosamente, é o que a gente mais conseguiu coisas no jogo até agora. Ele e o Azazel. Então, there is that, né, velho? Going for us. Tudo bem, velho. Tudo bem. Agora a gente vai ser uma run melhor. Agora a gente vai prestar mais atenção. Não vai ser melhor. Parece que não muito, hein? Linger Beam. Crying makes me... O quê? Não sei o que significa, mas tudo bem. Vamos que let's, né, velho? Sacrifice room. Uma das piores salas do jogo. Meio Bra Moment. Eita, porra. Quase que a gente toma, hein? Ah, temos um Basement. Nível Deus. Chance to shoot fire instead of tears. Tears, tears, tears. Hum. Ghost Pepper. Nunca vi isso. Ele pode tirar fogo ao invés de tears. Eu espero que esse fogo não me dê dano, porque esse deve ser patético. Mas tudo bem. Vamos que let's tirar essa porra de mouse da tela, né? Eu sou idiota. Fico colocando isso. Ó, foi o foguinho, viu? Que da hora. Ok, vamos continuar. Conseguiu arrumar as alertas da stream. Opa. Alertas, você quer dizer, aqueles avisos quando alguém se inscreve. Ainda nem tentei. Amigos, desculpe. Logo, logo eu tento. Vini Vieira 1. Logo, logo eu organizo essas coisas. Olha só uma ajudinha. Ok. A gente vai perder nosso satã por causa desses danos idiotas, o que é magnífico, hein? Mas tudo bem. Pelo menos o Samson tem. Ô, louco. Vamos Lock it. Não entendi o que isso aqui faz. Deixa eu dropar. Pra eu ler, né? Select que dropa, não? Start que dropa? Cadê os controles? Não dá pra me mexer nos controles aqui, viu? Tem como eu sair e nos options, controls. X in push controller. Drop as coisas. RT. RT é o R2 no Playstation. Eu só sei o Playstation, tá ligado? Eu não uso controle de Xbox. Eu tô usando controle, amigo. Meu caro, o Merry Lowrido. Então, R2. Dropa as coisas. Olha só. Rafa. Vou rilar. Meio coração quando eu estiver usando chaves. Olha só. Transformar meio coração em corações cheios. Útil. Útil. Lembrando que isso aqui é um basement grande, né? Então, a gente vai ter dois chefões. Tem isso a se considerar também, né? Tem mais chance de ter sala grande. O andar em si é maior também. Da hora. Tá bem de boa, eu acho, pra nós. Tá bem de boa pra nós. Alegria. Olha, eu gostei desse... O que é isso aí, mano? No chão. Oxi. Nunca nem vi. É o bin que a gente pegou, talvez? Que ele dá uma cagadinha no chão? Isso deve dar danos inimigos, né? Eu espero. Da hora. Da hora, men. Temos um shopping. Temos só um... Três moedas. Não vou entrar não, então, né? Não vou entrar não, porque parece... Meu Deus do céu, cara. Pelo menos nosso dano tá aumentando com esses... Danos que a gente toma aumenta nosso dano, né? Lembra que o senso tem esse poder, né? Esses fogos não nos dão dano, aliás. Muito bom. Muito bom saber disso. Tem nenhuma pedra azul, cara? Eu queria muito uma pedra azul. Alguém viu um aí? Brrrr. Aí não aguenta, tá ligado? Pra aumentar nosso chefãozinho, tá ligado? Um pouquinho. Só um pouquinho. Acho que não vai dar não, hein? Pelo menos nosso dano aumentou, ó. Lord of Flies é um dos chefões mais fáceis do jogo. Sinceramente. Tá bem de boa, então. Eu acho que só pode vir satã no segundo, chefão. Não no primeiro? Não lembro agora. Olha só, nosso fogo foi certeiro agora, hein? Olha, pentagrama é... Delicioso, amigão. Delicioso. 46% de chance. The Hunt. Também é um chefão relativamente fácil. The Hunt. Eu consigo matar um The Hunt de boa? Eu consigo matar um The Hunt sem tomar dano? Eu acho que sim. Até onde eu me sei? Com certeza sim. Pô, uma bomba aqui é uma boa. Ó, ele vai... Ó, a bomba não para ele. Eu achei que parava, mas tudo bem. Tinha uma época que a bomba parava o The Hunt. Tenho quase certeza disso. A gente tem que ter cuidado com a Brinkstone. Olha só o nosso fogo fazendo trabalho, ó. Pá! Da hora, né? Temos 46% de Satan. Ó, Brinkstonezinha. Satã, por favor? Não me veio. Satãzinho não me veio, mas tudo bem. Olha, Skeleton King. A gente tem alguma coisa de útil no andar? Não. Então vamos embora. É, não foi um andar ruim não, cara. Pentagrama? Pentagrama eu gosto. Tá ligado? Pentagrama eu gosto. Sempre gosto de coisas satânicas, não é mesmo? Ha, ha, ha. Como um bom filho da puta, Eddie. Oh, meu Deus. Não. Não. Olha só aquela chave no uso da coração e espírito. Não me lembrava disso. Da hora. Gostei. Gostei. É, mas o analógico esquerdo tá com problema. Brr. Tenho que reabrir meu controle e ressoldar algumas coisas. Na verdade, nem soldo o problema, né? Porque o analógico nem é soldado. Eu acho que é resíduo. Entre o leitor do analógico. Tem que limpar ele com álcool isopropílico. E acabamos de perder nossa proteção contra danos relevantes para o satã, né? Brr. Vamos vencer as salas grandes primeiro. Acho que é melhor. Foda do... Samson é que o dano que ele ganha é por andar, né, velho? Então quando acaba o andar, reseta o dano. Pode ver que o nosso dano estava sete e pouco. Agora tá seis, tá ligado? O dano vem da raiva dele. Quanto mais dano ele tomou no andar inteiro, mais ele vai ganhando damage up, tá ligado? Tropou o coração naquela sala e depois eu pego. Puta que upaiu, velho. Sério que eu tomei dano nessa aranha? Não, sério mesmo? Brr. Nossa speed não tá muito alta também. Tem isso. Eu gostei da pimentinha. É legal atirar fogo. Gostei. Ó, matamos o bicho que atira os que te seguem primeiro. Inteligente, eu diria, não é mesmo? Intelligent. Very, very clever, hein, Epics? Isso não é um andar grande, né? Então tá de boa. Curse of the Maze. Tem chance de... Dar teleporte na gente, que é bem chatovski, né? Mas tudo bem. Pronto, tá saludo item. Pode estar pra cima, pode estar pra baixo. Eu não sei porque eu vim aqui. Era bem provável que tivesse pra cima. Porque geralmente não tá perto da sala do chefão, tá ligado? Tem isso a se considerar, né? Ai, meu Deus. É cada dano mais triste que o outro. Dá vontade de me matar, tá ligado? Na vida real. Tô zoando, garazinha. Ideia. E nós somamos mais danos. Que da hora, hein? Pelo menos a gente tá com 13 de dano agora. De tanto dano que a gente tomou, né? A gente vai dar mais dano também. Da hora. Daqui a pouco a gente vai para o Risk of Rain, aliás, galera. Porque... Tô vendo que a Azk nem tá dando muita view, né? E também... Eu tô horrível nesse jogo, né? Parece. Tô literalmente uma desgraça. Literalmente, tá ligado? Não é figurativamente. É literalmente, galera. Cadê a sala do item? Porra. Eu gostaria muito de Speed Up, aliás. Mas não só um Speed Up, né? Não só um Speed Up. Um Damage Up. Um Almus Knife. Quem sabe, né? Opa! Opa! Ah, ô potência! Puta que pariu. Cada dano triste que eu tô tomando, hein? Cada dano capcioso que eu tô tomando. Curious of the Maze vai tomar no Teutoba. E, finalmente, sala do item, galera. Vamos lá. Vai vir um Sacrificial Heart. Quer ver? Só para nos... Oh, meu Deus. De Multidimensional Baby. Mais efeitos para as Tears, hein? O jogo tá gostando de dar efeito para a nossa Tears. As Tears que passam por esse BB tem um efeito. Olha só, viu? Ah, pera. Ô, louco. O efeito é sempre o mesmo. Achei que era um efeito randômico, mas é... De duplicar os Bagu. Os Bagu, os Bagu é os Bagó. Da hora. Vamos quebrar de maneira inteligente isso aqui, né? Se a TNT dá para a gente mover. Se a gente colocar ela aqui, ó. Aqui embaixo. Ele quebra a pedra para a gente poder andar nela. Tá ligado? Na verdade, pode ser aqui de lado também. Tá de boa. Aí, viu? A gente ganha quatro moedas com o Tauato. A gente perdeu um segundinho? Sim, né? Estamos com sete minutos. O terceiro não dá. Não é um tempo muito bom, não, mas tudo bem. Acontece nas melhores famílias. Bora pro chefão, então, né? Partiu. Chefeiros. Oh, yes! Vamos lá. Satana Elson, hein? Temos Big Horn. O Grande Chifre. Meu apelido nos bares. O Grande Chifrudo. O Grande Chifre, na verdade, né? Não é Grande Chifrudo, não. Seria Big Horned, se fosse Grande Chifrudo. E temos umas bombinhas. Esse cara é da hora, velho. Esse cara tem um design muito louco. Em minha opinião. A gente pode tentar usar o Multidimensional Baby de um jeito inteligente, né? Colocando ele no nosso... Ah, o Multidimensional Baby, aliás, ele... Ele refaz os nossos passos. É muito da hora o jeito que ele se mexe, tá vendo? Todo lugar que eu vou, ele refaz um tempinho depois. É muito da hora. Ah, mano! Nossa, que dano nojento, hein, rapaz? Puta que o paró esse aqui, velho. Dano horrip lanche, hein, amigão? Tudo bem. Caves 2. Vamos lá. Vamos ser inteligente. Vamos ser inteligente que a gente não é burro, velho. Não é burro. É só jogar direito, cara. É que eu sou... Por que eu não presto atenção, eu sou muito idiota. Eu tenho dislesxia, velho. Eu tenho dislesxia. Eu sou disles... Dilésxico, velho. Eu sou dilésxico. Ai, meu Deus. Mano, o cara é muito ruim. Olha o tamanho dessa sala também, né? Aí é pra acabar com o Piqui do Goiás, velho. Até agora eu não vi esse nosso peidinho, esse cagadinho que a gente dá no chão funcionar, tá ligado? Não vi nenhum inimigo... Não vi nenhum inimigo pisar nela, então... Não vimos o efeito ainda, né? Eu tô tomando cada dano mais amador, cara. Tá me dando uma tristeza. Tá me dando uma tristeza, tá ligado? Mas acontece, acontece. Vai melhorar, eu juro. Morremos novamente. Que divertido, cara. Que divertido. Estamos com quatro espectadores. Aí, não aguento, hein? O Mari Lourido acabou de falar também... Quer dizer, acabou não. O Vini Vieira falou um tempo atrás que... Ele recomenda o String Elements pra fazer essas coisas aí sim. Eu irei utilizar com certeza, meu amigo. Eu irei utilizar com certeza. Vamos uma run de Eden, que tal? Vamos uma run de Eden. Ele vem com um item randômico. Veio com essa cartinha. Eu gosto dessa cartinha. Ele dá um coração eterno. Eu gosto bastante. E a gente veio com um Nail também. Da hora. Nossos tiros fazem o quê? Alguma coisa que eu não lembro. Mas eles parecem... Eles são, na verdade. Eles não parecem. Eles são uma... Um prego, no caso. Esqueci a palavra. Da hora, man. Eu gosto de Eden. É um personagem muito interessante. Cabelo randômico, item randômico. Muito divertido ele. Ou ela. Ele, né? É o... Eden é... Eden. Não lembro quem que é Eden. Irmão de Caim? Não lembro. Acho que não é irmão do Caim, não. Tudo bem. Não sei por quem... Esqueci que personagem bíblico é este. Mas tudo bem. Estamos com um dano de 4.95. Não é tão ruim. Mas nosso Fire Rate tá meio ruim. Nosso Fire Rate é outra história, tá ligado? Nosso Speed também tá meio patética. Vamos procurar a sala do item antes, né? É uma boa. Usar uma pílula. M-Nige. Nada legal, mas tudo bem. Perdemos o mapa, basicamente. Temos uma boa chance de Satã, né? O problema do Satã é que a gente vai ter 2 Corações Espíritos só. E as coisas de Corações Espíritos sempre custam 3 Corações Espíritos. Quer dizer que se não for um item que dá vida pra gente, vai morrer em Santanamente, tá ligado? Tem um probleminha nisso. Então o Satã talvez não seja a melhor coisa do mundo agora. A não ser a gente conseguir um Health Up, né? No Chefão. Aí seria ótimo. Aí seria ótimo. Abel é irmão de Caim. Verdade? Verdade. Keotax, Abel é irmão de Caim. Eden, eu não lembro. O Jardim de Éden. O Jardim de Éden é uma coisa que tem a ver com Éden, mas não sei quem diabos é Éden, tá ligado? Na Bíblia, não sei. De quem que é esse Jardim, meu Deus? Quem que é Éden, meu Deus do céu? E por que que ele tem um Jardim tão lindo? E conseguimos mais um Eternal Heart. Conseguimos nosso Health Up, então. Olha que da hora. Por que eu fui nesse Shopping sendo que eu tenho três moedas? Não me pergunte, eu sou idiota. Eu sou bem idiota. Agora temos quatro, mas tudo bem. Acho que eu vou manter meu Eternal Bazinga, tá ligado? Porque meu coração é eterno. Acho que eu vou manter... Oh, Fuck Arena. O De La Book Arena. Isso não foi inteligente. Tinha que ter movido a TNT antes. Essa sala aqui é um enigmazinho pra gente, né? Mover TNT. Da hora. Da hora. Tinha um botão também, porque a gente tem que apertar. A gente é burra, hein? Ok. Vamos farmar nossos Health Up. Temos Lost Fly. Legal. Dá 105 de dano. Da hora. Da hora. Ai, ai. Bora pro Chefão, então. Aquilo ali era sala do item, né? Então. Tudo bem. Tudo óptimo. Famine. Beleza. Vai vir um Cube of Meat, né? Não curto tanto isso, mas tudo bem. Acontece, tá ligado? Acontece. Acontece com os melhores. O nosso Fire Hate tá um cocô, hein? Oh, mano. Aí eu não aguento, hein, velho? A gente dá um knockbackzinho. Quando a gente dá um tiro, às vezes o inimigo vai pra baixo, tá ligado? Não gosto muito de knockback alto por causa disso. É, o nosso Fire Hate tá uma bosta. Pô. Olha isso, caralho! Brr. Mano. Eu odeio knockback alto por causa disso. O bicho foi pro alto, cara. Pro alto. Santa mãe do brr moment. Nossa, a range tá ruim também, hein? Nossos tiros não vão muito longe, tá vendo? Ai, não aguenta, hein, velho? Quase que eu tomei um dano ali, aliás. Brr. Mê. Mê. Quer ver a gente morrer nisso aqui? Mê. Caralho, tô muito ruim, mano. Tô muito ruim. Puta que o pariu, hein? Puta que o pariu. Preciso de mais álcool em mim. Aí eu fico melhor, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? A gente tá bem ruim. A gente tá bem ruim. Esses fogos atiram, cuidado. Eu vou querer esse chest, sim, senhor. Porque pode vir um coração espírito, né? Eu gostaria muito de uma proteção do dano de coração vermelho para o satanaelson. Caralho, Gup Spawn é bom, mano? Gup Spawn é caralhudo. Chance de tacar tiros com... Com o quê? Qual que é o nome dessa palavra mesmo? Contusivos. Causam contusões. Ou seja... Dá mais ânimo, eu acho. E dá um slow no inimigo, eu acho. Confusão no inimigo. Alguma coisa assim. Legal. Eu vou usar o Gup Spawn quando a gente tiver ido para o satã, eu acho. E ter farmado mais uns health ups, tá ligado? Acho que vai ser uma boa. Eu acho que eu consigo quebrar essa pedra azul. E essa outra usando o Lomo aqui. Vamos ver. Que da hora, mano. Não consigo quebrar porra nenhuma. Muito inteligente, hein? Isso porque aqueles negócios... Aquelas paredinhas tampam a nossa explosão. Não saber disso. Mais um coração e espírito. Muito bom. Mais uma bomba também. Obrigado, jogo, pela... Pela piedade. Ele repôs a bombinha que a gente zoou inutilmente. Opa! Cuidado com o tiro desse filho da puta, hein? A gente precisa muito de um Tears Up. Mais muito. Eu adoraria um Pajamas, por exemplo, que dá coração e espírito e Tears Up. Seria muito bom. Seria muito bom. Eu tô comentando só sobre o jogo, aliás. Que coisa mais tediosa. Eu tô falando o que tá na tela e o que que eu quero fazer no jogo, né? Isso é bem tedioso. Vamos falar sobre outras coisas, meus amigos. O que que vocês estão fazendo nessa quarentena, velho? Como é que vão vocês, meus amigos? Como é que vocês estão preenchendo o tempo de vocês? Inclusive, um cara me perguntou agora há pouco o que faculdade que eu faço. Vini Vieira 1 perguntou. Eu esqueci. Ah, caralho! Essa base é de um jeito muito idiota. Mas a Vini Vieira perguntou o que faculdade que eu faço. Amigo, eu faço ciência da computação, velho. Ciência da computação. Se tudo der certo, ano que vem eu me fomo, no meio do ano. Então, tem isso. Mucho bueno, mucho bueno. Gosto bastante do curso. Nice, disse o nosso amigo Vini Vieira. Nice. E vocês? Que cursos vocês fazem? Pra quem está na faculdade? O que vocês estão fazendo na quarentena? Vocês estão tendo EAD? Como é que tá sendo, velho? Eu comecei a ter EAD segunda-feira, como eu já disse. Tá da orinha, cara. Tá da orinha. A gente tá usando o Microsoft Teams pra fazer as aulas por vídeo e por microfone, né? Tipo uma chamada do Discord, só que cabe tipo 40 pessoas de boa. É muito legal, cara. Muito legal. Gostei muito do Microsoft Teams. Eu nem sabia que a Microsoft tinha um software desse tipo, tá ligado? Achei uma ótima escolha da minha faculdade fazer isso. Achei uma óptima escolha. Optimus Prime. O nosso Fire Rage tá uma bosta. Eu tomei dano de uma fly de um cocô. Inteligente, não é mesmo? Muito inteligente. Tudo bem, tudo bem. Parece que a nossa fly fica andando pelo contorno da sala. Isso é meio bosta, né, mano? Isso é meio bosta. E ela anda muito devagar pelo contorno da sala. É muito devagar. Vou usar meu Cube of Meat. Também eu tenho que usar mais agressivamente, se pá. Ou talvez não. Vini Vieira faz sistemas para a internet da hora. Ele se formou ano que vem. MS Teams é bom e ruim ao mesmo tempo. Por que ruim, amigo? Por que ruim? Eu achei ele bom até agora. Temos bom suficiência para o coração e espírito aqui, hein? Vamos usar. inteligentemente. Vamos usar, porque eu preciso de coração e espírito urgente, né? Galera, eu preciso urgente. Olha só! Mais um! Very nice! Very nice! Conseguimos também um skeleton key. Muito bom. Double T with a skeleton key! Falta algumas features básicas. Tipo o quê, velho? Tipo o quê? Dá para compartilhar a tela. Isso é ótimo. Dá para usar o microfone. Cabe 40, sabe? 50 pessoas fácil no bagulho. Eu achei bem bom. Ele grava as videoaulas também, se quiser. O que falta? Me diga algumas coisas. Ah, push the talk. Hum, essa é uma boa. Realmente deveria ter push the talk no bagulho, né, mano? Seria bom. Nas aulas de AD eu não ligo nem a câmera no microfone, porque eu tenho vergonha. Eu só ligo quando tem alguma pergunta, alguma dúvida, tá ligado? Mas de resto eu não ligo, não. Quase todo mundo faz isso, né? No entanto, até com a galera extrovertida, então acho que eu não estou muito fora do padrão, não. Caralho, eu preciso de Tears Up. Urgente. Olha a velocidade que a gente está tirando, que coisa patética, tá ligado? Seria mais rápido a gente usar o Cube of Meat 100% do tempo, tá ligado? Do que minhas Tears. A turma do Vini Vieira tem 6 pessoas. Caralho, que tantinho. A minha, pelo menos na matéria de segurança e informação, por exemplo, tem umas 40. Nas sistemas digitais tem umas 40 também, porque tem muita gente fazendo essas matérias, tá ligado? A matéria de... Sistemas digitais é matéria de primeiro período, por exemplo, então sempre tem muita gente, né? Sempre tem a galerinha que não desistiu do curso ainda. Tem isso. Agora, matérias como cálculo... Não, cálculo geralmente tem muita gente também. Olha só, o cara abriu a sala super secreta pra gente. Da hora. Cálculo sempre tem muita gente, né? Mas, por exemplo, sei lá. Sistemas distribuídos que é lá pro sétimo período, geralmente tem pouquíssima gente. Eita, porra. Muito fogo vermelho aqui pro meu conforto. Muito fogo vermelho pro meu conforto, mas vamos utilizar de maneira inteligente essa sala que ela tem dois chests que abrem com bombas, tá ligado? Quebrar os vermelhos antes, porque eles atiram, né? Lembre-se disso. E uma coisa inteligente que a gente pode fazer é mover esses dois chests pra perto um do outro que a gente estoura com uma bomba só, né? Olha que inteligência. Olha que inteligência. Aí, viu? Uma bomba, dois chests. A natureza é linda, cara. Uma semana jogando The Binary of Isaac, streamando e de beta para shed. A natureza é linda. Vamos continuar. Nós temos Gupy's Paul ainda, né? Nesse andar, se não me engano. Olha, eu esqueci de pegar o Gupy's Paul e estar no andar anterior. Agora eu não lembro. Onde é que tá o chefão, hein? Onde é que tá a porra do chefão? Pra onde que a gente não foi ainda? Pra cá a gente foi, né? Foda não ter mapa, né? Foda. Às vezes a gente se esquece. Um beco sem Sayoda. Um beco sem Sayuri. Matar. Sayuri matar? More like Sayuri mamar. Am I right? Engraçado, hein, man? Os piores tipos de becos, na minha opinião, são os becos sem Sayuri. Tá ligado? Pra onde que a gente não foi, cara? Bruh, me perdi, hein? 10 minutos no Basement 2. Esse é o recorde, hein? E não dos bons. Um recorde nível Epix, tá ligado? Nível Epix de qualidade. Olha o que buff meat agressivo, hein? Sou foda, hein? Chefão, nós temos Monstro. Beleza, Monstro é de boa. Eu realmente vou ser obrigado a usar o Cube of Meat, cara. Tipo, agressivamente. Porque nosso dano tá um lixo, cara. Olha isso, tá ligado? A gente tem que usar o Cube of Meat um pouco. Nosso dano tá parecendo um cocô. Satã. Pelo menos conseguimos Satã. Polydactyly. You can carry two cards, runes of pills. Spawns a random card. Legal. Polydactyly. Da hora, men. Isso da hora. Temos uma pílula que é Paralysis. Nada bom. Vamos ver o chefão. De Satã. Só bosta, hein? Ah, na verdade, aquele item preto é bom. Aquele item preto é bom. Dark Matter. Um damage up. Da hora, men. Escolhemos o caminho do mal, então. Escolhemos o caminho do mal. Ele aumenta a nossa tier? Hum... Achei que dava um tier's up, mas parece que não. Agora, cadê o Gubb Spawn? Alguém se lembra se foi no andar passar ou se foi nesse? Hum? Foi nesse. Da hora, caralho. Vamos lá. Eu acho que eu vou, infelizmente, ter que levar o Prayer Card comigo ainda porque eu gosto de Health Up, tá ligado? Vamos embora pra um bar. O bebê quer levantar, então, que tal. Acabou minha brama já. Puta que pariu. Eu bebo muito rápido, cara. Às vezes isso é legal. Às vezes isso não é muito nada legal. Fácil ficar bêbado, né? Às vezes eu não aproveito tão bem a bebida. Sei lá, tá ligado? Sei lá. Vê como é que tá a live, né? Nossa, que porra de áudio é isso? Sei lá. Vê como é que tá a live. Meu áudio cagou, por acaso? Não, tem zero dropped frames. Vai haver algum bug da minha Twitch no playback. O áudio tá ruim pra vocês, galera? Acho que não, né? Porque senão alguém já teria reclamado, né? Presumo. Ok. Nosso Tears tá uma bosta ainda, mas a gente teve um damage up. Seis de dano agora. Inclusive, o que a gente quer que eu se run? A gente quer matar o The Lambie também. Na verdade... O The Lambie já matou? Tá sendo um Polaroid ali escuro. Então eu acho que o The Lambie já matou. Precisa matar o Isaac, então, de Eden. Da hora. Ô, puta que pariu, hein? Nossa, eu não vi esses cogumelos, cara. Mas você viu, né? Nossas Tears dão Fear. Eu gosto muito disso. Aí os inimigos fogem da gente. Da hora, né? Não é muito útil pra inimigos que não se mexem, no entanto, né? Bruh. Paca-pum. Paca-paca-paca-pum. Paca-pum. Paca-paca-paca-pum. Temos Anemic. É um damage up de algum tipo. Nem li direito, tá ligado? Nem li. Sei lá, cara. Sei lá. Não, vou pegar isso aqui não. Estamos com um tempo muito ruim já. A gente já pegou o Boss Rush? Já pegou The Rush. Mas o Boss Rush já também. Mas era no hard mode. Então volto e pegar o Boss Rush, mas acho que não vai dar não, hein? Porque a gente tem que chegar em 20 minutos, né? E a gente tem o quê? Apenas 8 minutos pra chegar até a mãe. Eu não apostaria muito nessas chances não, tá ligado? Não com o nosso Fire Rate ridículo. Speed também meio ridículo. Mas tudo bem. Apenas a gente tem um Prayer Card. Bastante Corsa e um Espírito. Um Terce Ratan provavelmente, tá ligado? Um pouco menos de chance, porque se você for em dois andares consecutivos, a chance é quase nula, tá ligado? Mas tudo bem. Ah, cara. Sério? Eu tô meio dando disso. Sérião. É, nossa, o Tears tá ruim, hein? Nossa, o Tears tá ruim. Tá ruim com força, uai. Não é pouca, não. Tá com força. Tá ruim demais da conta, uai. Aí não aguento. Acho que já, já a gente vai pro Risk of Rain, hein, galera? Acho que já, já a gente vai pro Risk of Rain. Eu tô encucado de ter tanto menos gente na live do que quando eu tava fazendo de Minecraft, tá ligado? Eh, what did I expect, né, velho? A galera gosta muito de Minecraft. Mas já gravei um vídeo de Minecraft hoje, não tô afim de fazer live de Mine, não, pra ser bem sincero contigo, tá ligado? The Husk. Acho que é fã fácil, pra ser bem sincero. Matar os minions dele antes, né? É uma boa. É uma boa pedida. Gostaria de matar essa moça que explode perto dele, aliás, pra causar um daninho da hora. Tipo, ali seria uma boa. Opa. Ah, ele é um... Essa versão dele spawna várias moscas, essa não sabia, não. Opa, opa, opa. Quase que eu tomei um daninho, hein. Quase que eu tomei um daninho. Morreu o chefão, agora se faltam as moscas. Opa. Cuidado pra não se torar na nossa fuça, né? Temos 33% de satã. Oh, fuckerino. Era o máximo que dava, eu acho, numa andar logo após um que a gente conseguiu o satã, né? Então, tá bem de boa, eu acho. Óbvio, uma trilha conclusiva. Bateu nessa fly aí, e aí ele ficou... Bem cagadinha, né, por causa disso. Speed up e size down. Da hora, gosto bastante. Alguma coisa interessante nisso aqui? Não, vamos usar esse M-Nigia aqui pra eu não usar num outro andar, né, idiotamente. E vamos embora pra um baile aí que ele levantar. Pum, 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 pum. Já são 10h da noite. Ops, tá meio... Hum, tá chegando perto da minha hora de dormir, hein, porque infelizmente tem aula amanhã de manhã, como eu disse já. Fuck. Temos um Envy numa sala minúscula. O que pode dar errado? Muita coisa, mas vamos tentar ser bom. Vamos tentar ser bom. Vamos tentar manter eles pra ali. Tentar dar um fear neles. Olha, a gente usou com mais tri, hein? Temos uma bateria. Vamos usá-la inteligentemente, que tal? Vamos que vamos. Mudar meu visual aqui rapidão. Só de zoa. Ó, dei um cabelinho legal. Mesmo cabelo? Ah, o cabelo não muda. O que muda são outros features. Achei que o cabelo mudava. Acho que isso é uma coisa do personagem, digamos. Acho engraçado, porque esse bicho tu faz. Opa, consegui carregar. Opa, do bode a orelha, hein? Meia. Aí eu não aguento, hein? Que dano, idiota, rapaz. Usar o prayer card aqui, que tal? A gente ganha um carregamento. Olha que da hora. Depois a gente usa, então, aquela bateria quando tiver o próximo recarregamento. Acho que é uma boa ideia. Acho que é uma ótima ideia. Deu, 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 deu. Nossa, essa sala vai demorar um ano pra quebrar, hein? Nosso tiro tá tão devagar, cara. Tá patético. Ah, tá, dusk acabou de chegar. Ainda tem... Ainda rumo aos 100%? Sim, amigo. Ainda rumo aos 100%. Como sempre, né? Eu não platinei o jogo ainda. Mesmo eu tendo tatuado o jogo, né? Uma arte do jogo. Puta que pai, eu tomei um dano, velho. Toma no cu, cara. Mas é, eu não platinei ainda. Falta coisa ainda. Falta coisa ainda. E não é muito pouca, não. Quer dizer, não é muito, mas também não é pouca. Tá ligado? E a gente tomou tanto dano já, que a nossa chance de satã está apenas 67%. Que da hora, hein? Bruh. Usamos nosso Prayer Card. E agora vamos usar a bateria. E prima da Maracutinga. Prayer Card está sendo uma dádiva divina, né? Pra gente. Uma dádiva divina. Ok. 17 minutos está um tempo patético, né? Pra ser sincero. No andar o quê? Caves 2? Hum. Meio bra moment, mas tudo bem. Vamos pra cima, que esse pau-chavão tá lá. Ai, tô sentindo o cheiro do chefão. Senti o cheiro de arcade, na verdade. Vamos apostar? Curto arcade, curto. Curto rentais, sim. Interessante. Chaves são bem-vindas. Mas, olha, ainda seriam corações espíritas, no entanto, né? Vamos explodir essas duas máquinas, que tal? Acho que eu peguei só da esquerda, hein? Bro, peguei nenhuma. Pior ainda. Isso doeu. Tudo bem, vamos pra esquerda, então o chefão deve estar pra lá. Geralmente ele tá... Pra direção que requer sair em salas grandes, né? Então, there is that. Uh, rapaz. Vamos ser inteligente aqui, né? Boa. Sala do oiton. Ok. Olha a velocidade das nossas tiers, cara. Que coisa horrível. Olhe para a velocidade das nossas tiers. Bro, nossa velocidade de tiro das tiers. Não de... De voo delas, né? Digamos. Meio bramomentum, hein, velho? Ok. Vamos ver o que o caçado de itens nos reserva. Multi-dimensional, baby, de novo. Essa é a segunda run de seguida que a gente pega essa porra. Ok. Chefão, cadê tu? Chefão, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Opa, opa. Perdemos nosso estado de anacipar, hein? Pathetic. Pathetic. E o dano tá bem baixo também. Pois é, tá meio baixo mesmo. Seis de dano não tá tão bom, não. Tamo só tomando e nós já viramos cake, hein, velho. Não vai tentar a sorte nas fogueiras, não? É, cara. É, não sei, não. Será que eu tento? É, será que eu tento? Né, não sei. Ser bem sincero, eu sei não, velho. Quase que eu tô meio outro dano ali. Vocês viram que inteligência? Vocês viram que inteligência? Cocô, vamos lá. Cocô, cocô. Caralho, Chefão, realmente tá lá pra baixo, mano. Que azar da porra. A gente tá tendo umas runs só. Só a capa da gaita ultimamente, hein. Only the Harmonicase case. Essas runs, velho. Ih, eu vou tomar dano. Puta que pariu. Brr. Brr. Tá foda, hein. Tá fácil, não. O nosso DPS. Tá cagado. Eu não tinha percebido isso antes, mas nosso dano também tá ruim. E olha que a gente pegou um damage up já. Dessas tears que dão fear. Dark Matter. Brr. É. Ah, e não aguento. Run com damage baixo, ninguém aguenta, né, velho. DPS baixo, né, em geral. Tá foda. Mas e vocês, meus amigos? Como vocês estão? O que vocês estão fazendo na quarentena? Acho que eu perguntei essa pergunta antes. Mas ninguém me respondeu. Será que eu sou... Desprezível? Ao ponto de ninguém me respondeu. Será que ninguém gosta de mim? Será? Temos um cocô dourado ali. Olha só que nem o cocô que as e-girls fazem, né, velho. Douradinho. E com gosto de Nutella. Muito bom. Prayer card carregou. Daorinha, né, men? 50% de chance de brr. 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 O que essa merda faz mesmo? More batteries. Eu vou manter, então, porque... Mais bateria pro nosso Prayer card é só lucro, né? Mais health. Mais health é bom. A Tadusk, à toa, ignorando completamente o fato de ter que terminar meu TCC. Eu também tô ignorando o fato de ter que terminar meu TCC, cara. Acho que eu vou deixar pro último período. Eu tô no oitavo período, né? Deveria ser o último, mas eu acabei bombando algumas matérias que não cabiam na grade horária. Então eu vou ter que ficar um período a mais, no mínimo, né? Então acho que eu vou deixar pra esse último período. Puxar um pouquinho de matéria nele, sabe? Fazer o máximo que dá agora. Aí eu puxo um pouquinho de matéria no último e fico só com o TCC, praticamente. E mais uma ou duas matérias pra fazer. E eu trabalho também, faço o estágio obrigatório nesse tempo. Acho que vai dar certo, sinceramente. Se não der também, eu priorizo o trabalho, que eu tô bem afim de ganhar dinheiro, sinceramente. Posso formar depois, tô nem aí. Trabalho é um pouco mais importante pra mim agora, eu acho. No período que vem, no caso, né? Caralho, a gente realmente vai explorar todas as salas onde o chefão aparece, hein? Todas. E não porque eu quero, mas sim por azar. Meio Bra Momentum, hein? Gertie! Gertie é um ótimo chefão, cara. Gertie... Eu consigo matar um Gertie sem tomar dano, né? Não é possível um bagulho desse. Gertie sem tomar dano era pra... É pra ser, tipo... Caquinha de neném, né, velho? Fora que meu DPS tá tão baixo que tá difícil de... Meu... Santo... Jesus... Cristo, eu tomei dano. Mano, nossa, DPS tá muito lixo. Miniviera também precisa de estágio, mas na cidade dele tem zero, de acordo com ele. Foda, né, mano? Cidade pequena é foda. Imagino que sua cidade seja pequena, né? Seja esse o motivo de não ter estágio. Meu Deus, nosso dano tá muito patético, cara. Olha isso. Vou usar o Cube of Meat, então nem aí, velho. Eu vou usar o Cube of Meat. Ofensivamente. Eu vou usar o Cube of Meat ofensivamente, porque eu preciso. Não é uma questão... Boa. Caralho. Boa. Tô triste, pra ser bem sincero. Ok. Ok. Vou no banheiro rapidamente. E vou recarregar minha brama também. Já volto. E vamos lá. Boa. E vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 So I apologize for Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Where I tell people about music very better Eu, uh... Suggested. I'm planning to subtitle the entire channel in English, but that takes much more effort than I initially thought. So there's that. Acho que eu vou voltar a falar em português, porque tá foda falar em inglês. Foi legal. Foi legal, eu confesso. I had very much pleasure talking with you, killer JWA. Yeah, I probably won't, because I don't speak português or understand in the slightest. That's all good, that's all good. But I'll head out so you can go back to speaking português. That's all good. Thanks for the raid, my Dilderino. Eu vou voltar a falar em português. Ah! Também mais ano, mas tudo bem. Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo, cara. Tá tudo ótimo. Conseguimos um Satan com 33% de chance. Um speed up e um lucky up. Nada mal. Nada mal. If I do, say so myself. Teve um sacrificial dagger, hein, mano. Mas será que vale a pena ficar com meio coração por causa de um sacrificial dagger, velho? Se pá, não, hein. O que isso aqui faz? Mais um damage up. Depois de tirar 3 segundos, uma red crawler aparece. Ó. Peguei! Não sei se vai ser muito bom isso aqui. Mas depois de tirar a gente tem uma chance de jogar umas bazengadas nos inimigos. Que pode criar brimstone. Que crie um círculo de brimstone. E... Os inimigos mortos com essa brimstone tem chance de dropar coração preto. Interessante. Conseguimos milk. Da hora. Milk é da hora. Milk é da hora. Cara, mas bombos knife é do caralho também, hein, mano. A gente deu uma sorte com esse drop. A gente deu uma certa sorte com esse drop. Pena que ele não estacou com a brimstone. Eu achava que ele ia atirar várias pequenas mão-knifes. E eu acabei de morrer. Tava tão boa a run, cara. Tava tão boa. Tava tão boa. Olha como tá meu loud, aliás. Tá todo travado. Tava tão boa. Strange. Dá um F5 aqui da vida. Ai, ai. Ai, mano. Tava boa. Não posso mentir, cara. Por que que eu tomei tanto dano? Por que que eu tomei dois de dano? Por que que eu consegui tomar dois de dano pra porra de um... O que que era aquele chefão? Monstro? Sei lá, cara. Gertrude Jr.? Sei lá, cara. Tava tão boa, cara. E agora a galera está rindo de mim. Isso me deixa bem triste. Isso me deixa bem triste. Isso me deixa bem triste. Não é pouco, não. Ok, restartei de azeizo. Once again. Ixi, eu tomei um dano pra um fogo. Algo que nem esquece e mexe. Eu tomei um dano. Brrrr. Aí é foda, hein. Aí é foda. Aí não aguenta, como diria meu sábio amigo, né? Puta que pariu, cara. A gente tá conseguindo muito item igual entre as runs, mano. Linger Beam. De novo esse item. Eu já tinha conseguido ele no ano passado, tá ligando? Brrrr. Aí eu não aguento, velho. Aí eu não aguento. Tudo bem. Coisas melhores estão por vir. Nossa, aquela mão tava tão boa. Eu quero mão nos knife, que eu perdi, velho. Eu não devia ter pego aquele item do Sala do Satã, hein, velho. Agora que eu tô pensando, eu não devia ter pego, não. Fiquei com meio coração pra nada. Tá ligando? Fiquei contando que ia dropar um coração preso da Brinstone dele, mas... Eu morri antes disso. Muito idiota. Vini Vira, um evasar aqui. Falou, mens. Fica até a próxima live. Em té, meu amigão. Em té. Recomendo que você jogue Bainelweissk. Aliás, é um grande jogo. Como dá pra ver, é muito da hora. Cheio das randomicidades. Cheio das coisas massinhas. Cheio das coisas massinhas. Maçoeilas. Falou, meu caro amigo. Falou. Temos a versão champion do The Haunt. Versão que explode e versão que dropa aranha. Se pá, hein. Puta que pariu. Eu tô tomando cada dano mais patético que o outro. Milk. Health up. Ok. Não vou reclamar. Não vou reclamar. Caiu na rede é peixe. Tá ligado? Caiu na rede é peixe. É assim que eu vou pensar. Dropped in the net, it is fish. Tá ligado? If it dropped on my net, it is fish. If it's caught up on my net, it is fish. Será que tem gringo vendo a live ainda? Esse cara não deve ter entendido porra nenhuma dessas expressões que eu tô usando do nada. Essa expressão não traduz pra inglês, tá ligado? Não tem essa expressão no inglês. Brr. Obrigado por devolver a chave. What up? Chegou. Salve, meu amigo Baldi. Como vai você, velho? Temos tiros magnéticos, de repente. Que não é muito legal porque a nossa trilha tem um baixo range. Então, não é muito legal. Salve, Baldi. Meu caro amigão da Zap. Galerinha da música. Os music guys, como diriam alguns. Muito bom ter você aqui, amigo. Animando essa live, cara. Era isso que a live precisava. De um ânimo. De um amigão meu aqui pra masturbar meu ego um pouquinho. Tá ligado? Então, vamos lá, velho. Olha, essa aqui é a quarta run que a gente tá tendo. Todas são sendo um lixo. Tô tomando muito dano. Eu sou muito burro. Estou sendo muito bosta no jogo. Mas conseguimos o Satan. Vamos ver o que ele dá, né? Um item que eu não sei qual que é. Vou ter que pegar esse pai. Esse item é... Ótimo. Não vou chorar sobre o leite derramado. Sobre o leite não derramado, no caso, né? O leite não foi derramado. O leite foi, sei lá, bebido. Tá ligado? Que porra é essa que eu tô fazendo com a metáfora? Depois temos que falar sobre aquilo lá. Verdade. A gente tem que resolver ainda esse problema. A gente tem que dar um jeito de acabar com nossos inimigos e encontrar alguma maneira de desovar os copos deles sem rastros, tá ligado? Acho que a gente consegue. Acho que a gente consegue. Funny. Bad trip. Não gostei. Tirou o meu coração e espírito que eu ganhei nessa sala. Mas tudo bem. By the way, tô dando host na sua live pra tu. Obrigado, meu amigo. Você acredita que um gringo veio aqui e deu rage na minha live? Adicionou oito pessoas vendo. Eu fiquei falando inglês com o tempo com o cara. Foi da hora, velho. Do nada aconteceu isso, tá ligado? Do nada. Foi bem da hora. O cara só ficou... Oh, shit! You speak English, dude! Holy fuck! I'm gonna suck your fucking dick! I'm gonna slurp it up! I'm gonna... Tá ligado? Foi desse jeito, mais ou menos. Foi mais ou menos assim. Eu exagerei um pouquinho, mas foi bem real ainda. Caralho! Que dano idiota, velho! Que massa! Sim, amigo. Foi muito massa, velho. Isso encheu meu coração vazio um pouquinho. Fez meu coração de pedra sentir algo. Finalmente, tá ligado? Finalmente eu senti algum sentimento na minha vida, entendeu? Foi interessante. Eu tô tomando cada dano mais idiota, ok? Voz, cuidado. Talvez ainda haja gringo na live. Oh, fuck! Are there any English-speaking people in the live stream? Please say hi on the chat, if so. Talvez tenha, né, velho? Eu acho que o cara saiu, mas continuou dando rage? Não sei. Não sei. Mas eu não falei nada ofensivo, cara. É só humor, galera. É só humor. Haha! Meu Deus do céu. Eu tô tomando muito dano idiota, cara. Eu sou anencefalo nesse jogo, mano. Aí eu não aguento, velho. Aí tá na Disney, cara. Aí eu passei da Disney. Passei do Canadá. Tô lá pra Greenlandia, mais ou menos. Com uma merda dessa, tá ligado? Mano, eu tô me dando pra um... Fá louco! Mano, eu tô muito ruim. Caralho! Eu não posso reclamar nada do jogo. Eu tô muito ruim. Só isso mesmo. Ok. O que nós temos de bom aqui? Temos The Battery. Uma pill não identificada. Uma bomba. Vou pegar essa pill não identificada. Outro def... Ah, pera. Health Up. Ok. Eu não vou reclamar. Muito bom. The Fool. Uma chave. Tá bom. Vambora. Por que eu vim nessa sala? Não tem nada pra cá. Eu sabia disso. Não tem um chefão logo do lado. Do arcade assim, tá ligado? Existe um certo padrão pra spawn das salas no Isaac. A gente tem que tomar... A gente tem que usar esse nosso... Ah... Nosso benefício, né? Okie dokie. Sala do item. Temos Shoop The Whop. Oop! Caralho! Eu podia ter... Nossa... Eu podia ter rodado o item pra moeda. Caralho! Puta! Score 3776. Ah não, Baldi. Ah não. Não, 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 não. Sério que eu tô meio dano pra isso? Mas é sério mesmo que eu tô meio dano pra isso? É com isso? Puta que o pariu, cara. Tô muito ruim. Deve ter usado Shoop The Whop com esse bicho, né, mano? Já que eu tava com medzinho de tomar dano. Medzinho. Vou usar aqui, aliás, hein? Oh, foi lucrativo, eu acho. Valeu a pena. E, E. Valeu a pena. E, E. Meio. Veio porra nenhuma. Brrrr. Aí eu não aguento nem o jogo. Aí eu não aguento, velho. Você tem que me dar um pouco, tá ligado? Você tem que me dar... O que que foi isso, Gluttony? Hum? O que que foi isso? Conseguimos HP Up. Nossa, sério que já faltou lá pra puta aqui o pariu, velho? Ok, vamos lá, velho. Vamos lá. Esquizofrenia memes. Ok. Obrigado, Baldi. Tão com speed boa, finalmente, pelo menos. Primeiro run que o nosso speed tá boa, se pá. Das quatro que teve nessa live até agora. Caralho, você foi no NR? Sim, cara. Eu fui no NR, velho. Essa camiseta aqui, esse abadá. É um abadá, né? Eu tô fazendo live de abadá. Olha que beleza. Eu fui no NR, velho. Aquela coluna de férias. Foi da horinha, cara. Mas eu era... Dez vezes mais introvertido do que eu sou naquela época, tá ligado? Eu ainda sou bem introvertido. Então, você imagina o quão estranho foi. Eu falei que praticamente ninguém. Só com os meus, sei lá, seis a oito amigos que tinha lá. Que eram mais próximos. E... Tu foi também em 2015, que da hora. É... E tipo assim... Foi estranho, tá ligado? Eu não participei de quase nada por causa de vergonha. Ai, meu Deus. Eu tenho vergonha das pessoas. Ui, que medo. Tá ligado? Minha fobia social atacando, como sempre. Dá pra perceber que eu sou meio instável, né? Pelos meus vídeos. Dá pra perceber. Eu acho que dá, né? Então... Pois é, foi meio estranho. Hoje em dia, eu teria curtido muito mais, tá ligado? Hoje em dia, eu melhorei bastante. Melhorei bastante, como diria minha psicóloga. Sabe? Hoje em dia, eu consigo me elogiar. Hoje em dia, eu me acho bonito. Eu me acho gostoso, tá ligado? Então, eu teria aproveitado muito mais, tá ligado? Mas... Sei lá, foi legal. Ainda sim, velho. Foi muito legal. Ainda sim. Teve... Canoagem, cara. Eu fiquei muito impressionado. Canoagem foi uma das coisas que eu mais curti, cara. Eu não esperava gostar de canoagem tanto assim, tá ligado? De ficar remando na canoa. Mas foi muito massa. Foi muito legal. Ficar... Se movimentando pelo rio, usando os remos, tá ligado? Eu achei muito da hora. Matamos Pip. Não vai vir satã, no entanto. Growth Hormones, mais damage. Isso é ótimo. E vamos embora. Estamos com um tempo bom, pelo menos, nessa run. O Baldi, inclusive, perdeu o BV no NR. Olha só, cara. O povo do Poente era de uma escola de Minas. Eu juntei eles por causa do Raposo. Raposo? Que porra é essa? Não entendi. Fiquei pouco com o povo da minha escola. Ah, tá. Então, você parou da sua escola. Você foi com outras pessoas. E perdemos o satã por causa de um dano idiota, aliás. Muito bom, hein? Um amigo meu também se separou da galera da minha escola. E foi pra galera de outra escola, né? Não vou falar o nome aqui, porque eu não gosto de revelar muito da minha vida pessoal. Mas, foi muito da hora. Mesmo sendo um extrovertido fugido. Eu podia ter perdido meu BV lá? Eu podia, cara. Mano, eu era tão ridículo. Porque tinha uma menina que queria me pegar, tá ligado? Na festa. E eu ainda assim nem entendei nada, tá ligado? Tipo, eu tinha certeza que a menina queria me dar umas bitocas na festa. E eu ainda não fui, velho. Porque eu tinha vergonha, tá ligado? Eu era muito, muito perturbado nessa época. Hoje em dia eu teria ido mandando a linguada com bala ral, tá ligado? Lambido o céu da boca dela e foda-se. Mas, esse não era o meu eu daquela época. Meu eu daquela época se achava feio constantemente. Se odiava constantemente. E por isso eu não fiz nada. Raposo é um amigo meu em comum com o do Almeida. Olha que legal. Daorinha, mens. Daorinha. Pois é, essa foi minha história no N.A., cara. Eu perdi muita coisa por causa que eu era muito introvertido. Mas, ainda assim, foi bem legal, cara. Foi muito legal a canoagem. Foi muito legal zoar com os meus poucos amigos que eu tinha. Foi muito da hora isso, tá ligado? Sério que a bomba... Ah, eu esqueci com essas paredes da counter na bomba, tá ligado? Ok, nada de bom. Temos um Lil Gourley da vida, no entanto. Nada tão ruim, tá ligado? É um familiar decente. Ex-lex. Hum, pila ruim. Tudo bem. Acontece nas melhores famílias, nas piores também. O Lil Gourley não é tão ruim, não. Ele voa na direção dos inimigos, não, os daninhos. Hum, eu errei leu no comentário que eu já li, do Baldi. Muito obrigado, Baldi, por vir essa live. Aliás, tá trazendo muito mais ânimo pro bagulho. Eu tava bem desanimadinho, digamos. Fuck! Quase mesmo que eu tava fazendo no Isaac, tá ligado? Agora eu estou um pouco mais feliz da vida. Temos um item que não posso saber o que é, por 7 reais. Vamos pegar. Poke Go, gotta catch him. Oh, não sei o que isso faz. Eu não sei o que isso faz. Essa pílula aqui é Are you a wizard? Não vou gastar dinheiro com isso, né? Óbvio que eu não vou gastar dinheiro. Puta que pariu, cara. Tô tomando muito dano, idiota, na boa. Aí eu não posso mais, tipo... O que que é isso? Ah, cara. Eu tô com um item que pega inimigo e transforma eles em familiares. Olha só esse morceguinho. Ele é meu. Gostaram? Gostasse? Cortei o cabelo. Gostaram? Aí viu ele tacando pra mim? Dá a orinha, né? Cadê o chefão, no entanto? Eu gosto muito do barulho que esses inimigos fazem. É engraçado. Mas não vai, isso aqui tem um estilo de arte. Eu sou no platinho muito melhor. Sou um ávido apoiador da live do Vox Cronos. Muito obrigado, Baldi. Muito obrigado. Vixe! Vixe! Usar uma bombinha aqui, né? Vai que vem o Magic Mushroom da vida. Não vem porra nenhuma. Eu tô tão faminto por itens bons que eu vou usar bastante minhas bombas aqui. Nós temos um monte de bateria e nenhum item bom pra gastar tais cargas como. Legal, hein? Legal. Aliás, vai sair vídeo novo no Vox amanhã, galera. Amanhã sai vídeo novo no Vox. Reviewzinho do novo single da Ashnik. O novo caralho. Na verdade, faz mais de um mês que lançou, mas... Vocês vão gostar, eu acho. Acho que o Baldi vai ver e vai adorar. Quem me dera, né? Eu espero, pelo menos. Que ele goste do vídeo. Mais um HP Up, ok? Nossa vida tá até boa. Não entendo nada desse jogo, véi. Muito da hora, mano. Muito da hora esse jogo. Pena que eu tô com um azar gigante. E eu tô muito ruim também. Tô, mano, usando tão idiota. É tenso. Inclusive, cara... Não sei se tu sabe... Mas a minha tatuagem é desse jogo. É de uma arte que tinha no Tumblr do que é do desse jogo, tá ligado? Muito da hora. Essa caveirinha aqui é da expansão do primeiro jogo. Porque esse aqui é o segundo jogo dele. É o remake do primeiro. É bem da hora. Eu gosto bastante desse jogo. Tenho 230 horas da Steam. E ainda assim não platinei ele, bruh. É porque tem muita coisa pra se travar também, né, velho? Tem isso. A se considerar. Eu vou estourar essas caveiras que podem vir em coração preto, né? Não veio nada. Oh, fuck. Oh, God. Oh, shit. Fez uma tatuagem. Gostaram. Que isso? Que isso, meu filho? Calma. Eu acho que eu vou no chefão agora, velho. Pode parecer idiota. Opa, pera. O que é que eu tô? Tô no Depth 1. Beleza. Vou no chefão agora. Só pra pegar um Satana Elson, cara. Tá ligado? Só pra pegar um Satana Wilsons. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tomei um dano, idiota. Ok. Consegui o Satana. Thanks. Obrigado, deuses do RNG. Eu não vou usar a pílula aqui, não. Porque pode vir um Teleporter, né? Tem isso. Conseguimos Gup Spawn. Ui, papai. Eu quero. Gozei com esse item, cara. Muito bom. Gup Spawn é muito bom. Muito bom. Infested dá uns Bazingas. Isso aqui dá uns Soroboengas. Isso aqui dá uns Sarababungas. Serebe Belgas, tá ligado? O que que eu tô falando? Não sei. Vamos embora pra um bar... Ups. Gazei uma chave à toa, mas tudo bem. Vai valer a pena por causa desse cocô aqui. Ele dá dinheiro pra gente. Cocô Dourado dá dinheiro. Ó. O Baldi acabou de usar um emoji do Banner Weiss aqui. Isso é bem poggers da parte dele. É a minha opinião. Temos Counterfeit Penny. Counterfeit Penny? More like Counterfeit Pennies. Entenderam a piada? Falei de pênis. Isso é engraçado, eu acho. Puta que pariu, mano. Meu, sou muito comediante. Muito engraçado, cara. Puta merda. Eu sou muito foda. Ups. Parece que eu tô com um item que spawna um familiar por sala? Andômico? Que seja um inimigo? Não sei. Se acabaram de matar ele, tadinho. Cara, se eu não voasse nessa sala ia ser foda, hein? Que eu ia tomar o slow dessa gosma preta até o cú fazer bico, tá ligado? Ai, meu Deus. É cada dano pior que o outro. Me... Aí eu tô na Disney. Aí eu fui lá pro Walt Disney, velho. Puta merda, eu tô muito ruim. Brr. Eita, voltamos para 2013, disse o Akata Dusk. Talvez tenhamos voltado para 2013. Quem me dera, né, mano? Não estaríamos numa pandemia. Eu estaria no meu terceiro ano do ensino médio. Isso é tão legal, cara. Terceiro ano do meu ensino médio foi um dos anos mais legais da minha vida, velho. Foi muito da hora. Tenho que admitir, foi muito da hora. Saudades. Saudades. Usei minha última bomba. Acabei de ver isso. Se eu tivesse visto que era minha última bomba, eu não teria feito isso. Ok. Bombs are key. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Eu tomei dois de dano. Do inimigo tão previsível como esse. Cara, eu sou muito ruim, velho. Eu tô muito ruim, mano. Não é pouco, não. Eu tô muito ruim. Puta merda, velho. Se eu voltasse para o tempo de 2013, minha vida ia ficar muito melhor. Sem brincadeira, velho. Por muitos motivos. Obrigado, jogo. Obrigado. Me deu câncer. Mas esse é um ótimo item, câncer. É um ótimo item. Então, voltando ao ponto. Olha só, voltar o tempo de 2013 ia ser muito da hora, velho. Sabe por quê? Ops, fui na sala que eu não queria ter ido. Por quê? Olha, The Stars. Isso é bom pro próximo andar, mas eu vou levar o The Fool comigo ainda, velho. Eu tô sem bomba. Me dá uma bomba, chest, por favor. Me deu. Olha que da horinha, velho. Valeu, joguinho. Valeu. Olha, dropou. Ui, papai. Que delícia, hein. Wheel of Fortune. Interessante, meu amigo. Interessante. Should I stay or should I go now? Acho que eu vou usar esse aqui, velho. Tamos com o tempo bom, 15 minutos. A gente consegue um boss rush ainda. Que isso? Ah, tá. Isso aqui é um familiar, lol. Chega, vai tomar dano, de repente. 2013 foi quando o Vox usou a última bomba dele. Hoje ele é saturado naturalmente. Meu Deus. Quem me dera ter bomba, cara? Nossa, queria muito usar um GH da vida. Vai ficar gigante, tá ligado? Vai ficar gigante. Vai ficar gigantesco. Isso é da hora. Isso é da hora. E gastamos tudo. Bruh. Vambora. Vambora. Quer pegar boss rush, roubar um item, fugir com The Fool? Que tal? Uma boa pedida. É uma boa pedida. 2013 foi o meu último ano do ensino médio. Foi um ano muito legal. Eu tive umas três oportunidades de pegar minas. Que eu não girei porque eu era muito introvertido ainda nessa época também. Me achava muito feio, tá ligado? Hoje em dia eu já me acho gostoso. Então, eu deveria ter, tá ligado? Fiquei aproveitado. Fui muito trouxa, fui muito trouxa. Muito trouxa mesmo. Teve um dia que o menino me chamou pra almoçar na casa dela, cara. Almoçar na casa dela depois da escola. E eu fui lá, na casa dela. E eu almocei. E eu fui embora. É claro que ela queria lamber o céu da minha boca, né, velho? Mas não. Não. Brr, tá ligado? Brr. Só isso que eu digo. Brr. Eu era muito trouxa nessa época. Eu tô falando sério, cara. Se fosse hoje, puta que pariu. Eu teria comido ela esse pá, mano. Ai, que delícia. Ui, papai, olha que posse. Eu quero. Pois é. É foda, é foda. É foda, mens. Então se eu voltasse um tempo, nossa, eu ia aproveitar muito mais o terceiro ano. Puta que pariu. Acho que eu iria pelo menos tentar comer todos os meninos da sala, velho. Que eu ia ter coragem. Eu ia ter coragem. Naquela época eu não tinha coragem de tentar porra nenhuma, tá ligado? Eu me achava patético o tempo inteiro. Hoje em dia eu me acho patético somente alguns dias do mês, tá ligado? Não todos. Ai, que que é isso aí, ó. Esse inimigo? Achei que você que era... Que porra de mosca é essa que eu nunca vi, velho? Achei que era um amigo. Ok. A gente tá na primeira run boa do dia, aliás. Na primeira run boa. Foi só o balde entrar, cara. Que ficou tudo melhor, cara. Tudo melhor. Mano, balde... Ah, se você fosse garota, cara. Ai, ai. É foda, é foda, mens. É foda. Tomei dano idiota. Que novidade. Puta que pariu, hein. Duas mãos da mamãe. Quatro mãos da mamãe. Por que que explodiu? Não vi que era o champion isso. Destroying Poops pausa brownfly. Gostei. Tomei dano de fogo. Olha que interessante. Puxa, também deixei passar uma mina no ensino médio. Mas tá bom. Pois é, né, mano? Acontece, velho. É foda. A gente não tem a pira, tá ligado? A gente não tem a pira. Às vezes. Aí quando a gente consegue a pira, a gente tem que utilizar, tá ligado? É foda. Quem falou isso foi o Keotax, aliás. Eu fui muito trouxa. Puta que pariu. Mano, tem ideia que eu fui na casa da mina. Tava só eu e ela na casa, aliás. Um detalhe. Só eu e ela. É claro que eu deveria ter mamado na bucetinha deliciosa dela, né? Mas não. Não. Vou comer um macarrãozão aqui. E, oh, falou, velho. Foi legal. Falou. E foi isso. Vazei, tá ligado? Tipo. Vote gostoso e manda beijo. Oi, Almeida. Beijo pra você. Que nojero. É nóis, men. É nóis. Almeida é um outro amigão meu do grupo de música. Só a galera Patrícia. Eu gastei todas as minhas bombas. Mano, que que é isso aí? Que RNG foi esse, viu? Todos os caveiros nasciam como bicho, cara. Puta que pariu. Tô com um azar imenso, hein? Mas tudo bem. Nossa, o ano tá bom. Não vou reclamar. Só gastei todas as minhas bombas inutilmente agora, né? Foi sem querer. Não vi que eram as últimas. Vamos prestar mais atenção, né? Prestar mais atenção. Tô meio desligado. Ui, carai. Tô meio dando não sei nem do quê. Tem um bicho invisível aqui. Que dá hora em jogo. Muito legal o bicho invisível. É muito divertido. Foda. Foda. Mas não vamos chorar sobre a buceta na comida, né, velho? Vamos tentar ficar de boa, porque eu melhorei, tá ligado? Eu melhorei hoje em dia. Tá ligado? Tá ligado? Hoje em dia é só traveco atrás de traveco, tá ligado? Tô zoando, tô zoando. Caralho, o Goldhead é muito bom? Sempre sendo chance de ir na sala do satã? Tô zoando. É travesti, galera. Não é traveco. Traveco é um termo muito ofensivo e horrível. Vamos ter respeito com as nossas lindas trans. Por favor, né, mano? Pelo amor de Deus. É o mínimo que elas merecem. E vamos pro chefão, então, né? How about that? Versão champion da mamãe. Ui, papai. Oh, yes. I really want it, mommy. I really, really want it. Give it to me. Give it to me. Ah. É cada piada mais doente que a outra, hein, mano? O que que eu tenho na cabeça pra falar um bagulho desse, tá ligado? O que que eu tenho na cabeça pra falar um bagulho desse? Essa palavra é cringe, amigo. Pois é, Baldi, eu concordo. Eu não deveria ter falado a palavra T. Desculpe. É travesti o termo. E não, eu não tô sendo irônico. Pode ter pessoas que acham que eu tô sendo irônico pelo meu tom, mas eu não tô sendo irônico. Eu repudio toda a transfobia, ok? Vamos matar a mamãe aqui, então. Bem sempre saudável matar a mamãe. Polaroid, eu já consegui. Então vamos pegar o The Negative com o Azazel. Que tal? Oh, yes. Oh, yes, Poppy. I do want it. Brimstone. Isso é o momento, poggers. Oh, yes. Essa já tá boa. Vamos planejar. Brimstone. Ela deixa a nossa... Vocês devem estar se perguntando, né? Eu tenho Brimstone já com Azazel, não é mesmo? Mas se eu pegar o item da Brimstone, eu vou conseguir fazer com que ela fique com a range gigante, tá ligado? Mas até onde eu me lembro. Também temos aquele item que é um capuz preto. Eu vi muito bem. Beleza? Presta atenção no jogo. Sou idiota, não? Esse é um ótimo item também. Temos o... Oh, ele dá mais um damage up, mais três black hearts. Muito bom, né? Esse aqui dá mais um black heart. Quando eu tiver um coração mais adorando todos os inimigos da sala. Ok, eu acho que a melhor pedida é pegar um Ceremonial Robes. Ela fica com o coração e eu posso chitar e pegar o Brimstone mesmo tendo só um. Isn't that nice? Pegar mesmo sem P de dois? Acho que não vale a pena não, né? Ele nem conta pra transformação do Satã mesmo. O Bound que eu vou te falar. Voxi sim, vou voltar na live por um momento. Porque Meda e Nico estamos ouvindo o novo do Microphones. Beleza, velho. Beleza, man. Até mais. Eu tenho que ouvir esse álbum do Microphones, aliás. Parece muito da hora. Uma track de 44 minutos. Sempre mexe uma atenção quando tem tracks bem grandes assim. É muito da hora. Ah, tá um cabrinho de Sony grande, aliás. Então falou, man. Até mais. É, nozes na fita. Obrigado por animar essa live bastante. Eu tenho que ouvir esse álbum. Mas antes eu quero ouvir o The Glow Part 2. Que eu ainda não ouvi. Acredite se quiser, tá ligado? Eu ainda não ouvi The Glow Part 2. Então tem que ouvir ele antes, né? Pra dar um contexto pro álbum. E eu tomei um dano idiota agora. Bruh. A gente tá muito bom agora. Primeira run boa, hein, velho. Primeira run boa? Runs boas existem? Acredite, rapaz. Tenha fé. Então vamos com a Brinkstone nível God agora. Brinkstone que vai até a puta que o pariu, tá ligado? Aí eu fui ruim agora, hein? Aí eu fui ruim. Eu posso culpar o jogo não, que eu fui bem ruim agora. Baldino estará aqui, mas mutado. Ok, my friend. Okie dokie. Quanto de vida que a gente tinha, hein? Alguém lembra quanto de vida que eu tinha na data anterior? Seria uma gente manter um recorde, né? Um recorde. Uma documentação. Puta que pariu, eu tomei dano pra cocô, velho. Eu tomei dano pra cocô. Bruh. Isso não foi muito poggers na minha parte, mas tudo bem. Estamos com 11 de dano. Nossa, que delícia, rapaz. Que delícia. Isso é ótimo. A gente consegue zerar finalmente, hein? A gente consegue matar o delimbre. Não é possível, né? Não é possível um bagulho desse. Vim pra cá, porque geralmente o chefão tá pros lados que tem o Sala Grande, né? Existe esse padrão na geração de salas do AIS, que podem acreditar que é verdade. Eu sou filho do Edmund McMillian, eu sei. Que isso, caralho? Tive nem tempo, cara. Bom, o Zerky não tem muito mais utilidade. Health Up, no entanto, tem, hein? Que eu posso abusar do Health Up. Mas eu vou... Não vou, cara. Deixa eu ver. Hum, acho que eu posso voltar na live e olhar quanto de vida que eu tenho, né, velho? Eu acho que dá pra fazer isso. Se eu ir na página da live, dá. Cadê? Twitch TV. Barra Voz Cronos. Acho que eu posso voltar um tempinho na live e olhar quanto de vida que eu tinha. Eu tô meio que uns 4 danos, mais ou menos. Se eu não me lembrar, pode me falar. Aliás, que eu ajudarei bastante. Cadê? Twitch TV. Uh, não dá pra voltar o tempo enquanto a live tá salva. Cadê? Twitch TV. Isso não é legal. Tá, vou contar que eu tenho 3 corações, então. Bora raspar o cabelo da Nico. Puta que pariu. Quem que é o cagaduro? Ah, é o cagaduro. É o Felipe. Salve, man. Salve, como vai? Mande pornô, mande. Mande pornô. Mande pornô. Piada interna, galera. Piada interna. Vocês não entenderiam. Ok. Tenho que pegar outra brama, aliás. Minha brama já acabou, velho. Tô na terceira da noite. Às vezes eu acho que eu bebo rápido demais pra minha própria segurança, tá ligado? E... Cadê a pôr do chefão? Não sei. Eu espero que seja pra esse lado. Isso, tá. Olha só que delicioso, não é mesmo? Eita, pô. Muito inimigo na tela. Ai, meu Deus. Que medo. Ai, que medo. Ok. Vou contar com... Cara, que susto. Achei que isso aqui era bicho, mas é meu amigo. Uh, passei o tempo da boss rush. Ok. Sister Vis. Eu não curto muito esse chefão, não. Mas sei lá, é de boa. Com pedra na sala é mais de boa ainda, velho. Pra ser sincero. Ele tem 100% de chance de satã por causa do Goathead. Lembre-se disso. Muito da hora. Amo esse item demais. Dá conta. E vamos ver o que ele tem reservado pra gente, né? Bloodcoat. Mais um damage. Muito bom. Temos Headless Baby, que é um lixo. E Death Lish, que também é um lixo. Se pá, hein, mano? Brr. Acho que eu vou usar o meu Gup Spawn, então. Que tá pra gente ter mais vida. Vamos embora, então, né? Tem nada pra fazer mais nesse Bomb aqui, não. São 11 da noite, aliás. Daqui a pouco tem domingo, infelizmente, galera. Que tem aula amanhã de manhã. São com 5 Coração Espírito, hein? Isso quer dizer que a gente consumiu um Coração Vermelho e deu 3. Não quer dizer que a gente tinha 2 Corações Espírito só, hein? Minha contagem tá um pouco errada. 2 hits e a gente morria no Bomb aí. Não era muito legal isso, não. Mas tudo bem. The Death. Vamos manter o The Fool, né? Se a gente chegar no Bomb 2 com menos de 30 minutos, a gente tem o The Rush pra ir. Lá a gente tem 4 itens de presente. Mas a gente tem que nadar o The Rush, que é um chefão desgraçado. Tem isso. Eu já matei ele com o Azazel, então seria um lucro meio baixo tentar isso. Mas 4 itens? 4 itens é da hora, hein, man? 4 itens extra é da horinha. Falou, Vosh. Tem que sair agora. Falou, Atta... Akadusk. Akadusk. Até mais, amigão. Obrigado por fazer essa live um lugar melhor, amigo. Tomei dano estúpido, hein? Cadê a novidade neste fato? Não sei. Tomei o peba, hein? Estou a bit peba. Não posso mentir que eu sou meio peba nesse jogo hoje. Mas tudo bem, o RNG... O Deus do RNG vai nos ajudar. Uh! Ok. Ok. Será que tem gringo vendo inglês? Is there any English-speaking dude here? Huh? 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 I think not. Acho que o cara parou de raidar, né? O povo vazou, então. 48-hour energy. Seria útil se nosso item não tivesse... Eita, caralho. Nenhum carregamento, né? Por que que é assim? Eu jurava que eu já tinha ido nessa sala? A gente tá com o Curse of the Maze? A gente tá, velho. Tá teleportando, então. E nem vi, velho. Como é que eu não vi isso até agora? A gente deu sorte e não aconteceu até agora, né? The last door you used stays open. Isso é útil. O que o nosso trinket de agora faz mesmo? Distrito de cocô causa blue flies aí, parecia. Mas a gente não tem cocô mais no ombro, então. Acho que eu vou manter esse. Eu orgulho. Se a gente tiver uma sala muito difícil, a gente pode dar um vazão, tá ligado? Interessante. O chefão deve dar pra cá, se pá. Porque tem um caminho pra cá, né? Mãozinha da mamãe. Só duas? Ok. Easy. A gente consegue zerar assim, cara? A gente consegue. Com brimstone. Teta, né, velho? 11 de dano. Teta. Tetinha de neném. Que frase estranha. Não vou falar mais isso, eu juro. 25 bombas. Vou usar, né? Bob's Brain. Nah. 60 de dano? Nah. Melhor não. Melhor não tomar as minhas chances, não. Porque esse aqui é muito fácil de explodir na tua fuça esse item, tá ligado? Basicamente um Bob's Head que vai jogar a cada, sei lá, 30 segundos. Os inimigos estão perto de você, tá ligado? Muita chance de estourar na minha fuça esse item, então não vou pegar não. Estamos no coração da mãe. Eu lembro a primeira vez que eu joguei esse chefão, eu achei que era Bullet Hell. Ah, voltei. Ok. Acabamos de ver um motivo pra gente não pegar esse trinket que eu tenho, né? Acabei de... Brrr. Jogar fora meu progresso no chefão, mas tudo bem. Eu lembro a primeira vez que eu joguei contra esse chefão, né? Eu tava falando, continuando agora. Que eu achei muito Bullet Hell. Meu Deus, é impossível fugir desses tiros. Mas, na verdade, é bem fácil, cara. Não é tão difícil assim. É só tu pegar um jeito, tá ligado? Ui, 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 ui. Aparentemente eu não peguei, né? Haha. Ok. Conseguimos Boss Rush. And that cool. Vamos ver o que Satan tem nos oferecer. Temos Multidimensional Baby. Não obrigado, vai tomando seu cu. Vamos para o The Rush, então. Não sei se é uma boa pedida. Mas eu tô afim dos quatro itens extra que tem aqui, tá ligado? Vamos ver. Puta que pariu. Esqueci que pode não vir item. Pode vir bosta, tá ligado? Pode vir drop. Isso é um momento hermano. Gupy's Head. Obrigado. Já já eu viro o Gupy. Já já eu viro o Gupy. Bob's Rottenheader, que eu tava falando agora há pouco. Boa. Agora temos duas razas dos itens. Blood of the Marte, dá mais um de dano. Chance to Fire, Egg, Sex, Pounds, Slowing, Creep. Pegar Blood of the Marte, que dá mais dano. Daorinha, né? Agora como último item. Holy Metal é Poggers. Holy Metal é Poggers. Não tomamos mais o primeiro dano de cada sala. Daora. O que isso aqui é? É um Shop? Ok. Infested. O The Fool não vai nos ajudar, né? Foda, mens. Foda. Não vai ter nenhum outro Shop aqui, então. Vamos usar o Deck of Cards também. Que tal? O The Tower. Nada muito bom, ser sincero. Gosto de tomar que não tomo copyright hoje, falando, hein? Bota a música de ponteiro hoje. Meu Deus. Vou tomar copyright não, porque soltar a música do jogo também de boa. Doar o resto do dinheiro. Não sei se tem muita utilidade, porque eu já doei 999, depois resetou, né? Vamos pro The Ranch, então. Acho que não tem outro jeito, né? A gente tem que ir pro The Ranch. Infelizmente. Mas tudo bem. Vamos lá. Infelizmente, esse chefão escala com o nosso dano. Ou não. Ah, pera. A primeira fase dele acho que não escala. Agora a última escala. Eu já tomei um dano em pressão minha. Brrrr. Isso não foi muito Poggers da minha parte, hein? A última fase desse chefão que é chata, cara. Ela sempre demora, porque ela escala de acordo com o seu dano. Meio cringe. If you ask me, tá ligado? Olha aí, ó. Sempre demora pra matar. Não interessa quanto dano você tem. Isso é meio cringe, na minha opinião. Bem sponge esse chefão, tá ligado? Tentar prestar atenção no bullet hell, então. Só atirar de vez em quando. Prestar atenção no bullet hell. Eu tenho que soltar minha brainstorm... Puta que o pariu, hein? A gente vai morrer aqui. Tô vendo já. Brrrr. Tô vendo a gente morrer aqui já. Aí eu não aguento, hein? Aí eu não aguento. Tem que soltar a brainstorm e deixar ela um tempo, tá ligado? Vai fazer muito rápido. Aí não rola. Ele tem um ataque desgraçável, esse chefão, que faz... Que é muito rápido. É melhor eu ficar me mexendo, se pá. Pelo menos um pouco, tá ligado? Pra eu ter o... A inércia do movimento, caso eu precise correr. Ó, o brainstorm é bom demais, cara. Vai matar essas moscas. Olha isso, que delícia. A gente tá quase a metade da vida do bicho. Se pá, a gente consegue, hein? E choveu, a gente consegue. Só ter cuidado com o Bullet Hellzinho, que é esse chefão, né? Prestar atenção no meu personagem. Vou olhar pra ele só. Pra mais nada, tá ligado? Acho que essa é a boa. Essa é a boa. E o Felipe saiu, eu acho, da live, né? Ele falou pra eu... Ter cuidado pra não tomar copyright e vazou. Ou não? Eu acho que ele tá aqui, hein, na verdade. Tem que ter esse termo que dá pra não apertar R1 também. Se não, eu uso o default e vazos dessa sala. Isso seria muito engraçado, né? Todo mundo iria dar muitas risadas. Haha. Do meu azar. Ih, esse aqui nasce um monte de bicho. Da hora, hein? Momento, kkk e e-mail. Eu acho que a gente vai conseguir, cara. Incrivelmente, eu acho que a gente vai. Esses tiros seguem a gente um pouquinho. Cuidado. Eita, porra. Ah, f***, hein, velho. Ué, eu ganhei um coração. Ganhei metade de um coração, não sei porquê. Ok, não vou reclamar. É lucro, tá ligado? Caiu na rede, é peixe. Dropped on the net, it is fish, tá ligado? Olha, no topo da sala não toma isso aqui. Que da hora. Ok, acho que a gente consegue, cara. Tô otimista. Opa, ele tá mexendo. Oh, f***. Tomei. Ok, último hit, hein, galera. A gente consegue. Não é possível. Tá ligado? Não é possível. Tem que ter cuidado com o ataque que ele faz, que é um monte de água que vem do céu. Esse ataque é desgraçado. Ah, f***. Que isso, caralho? Não sei como que eu tô vivo. Alguma coisa me deu um coração e meio. Me deu meio coração, no caso. Mas eu vou agradecer. Tá ligado? Eu só vou agradecer. Não vou reclamar de jeito maneiro. Quanto a bala, hein, velho? Quanta bala, amigão. E ele se escondeu debaixo do chão, que da hora, hein. Ui, 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 ui. Como é que eu vou fugir disso? Meu Deus. Não foi dessa vez, hein. Não foi dessa vez. Esse pau não deveria ter ido pro The Rush, hein. Esse pau não deveria ter ido pro The Rush. Nada bom. Acho que eu vou parar a live por aqui, galera. Já já vou ter que dormir. Tenho uma aula amanhã de manhã. É AD, mas é aula, né. Então é isso, né. Eu acho. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Espero que tenha sido legal. Essa multiple run foi muito da hora. Mesmo tendo morrido no final. Patasticamente. Que nem sempre. Mas tudo bem. É isso aí. Fiquem até a próxima, meu povo. Amanhã sai vídeo no Vosh. Depois de amanhã eu acho que sai um cara interessante. Então é isso. Falou, galerinha. Até mais. Amo vocês. Boa noite, hein. Boa noite. Falows. Até a próxima. Beijo no cu.